dos direitos da mulher, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Eu queria agradecer a presença de todas que já estão por aqui e registrar que nós vamos suspender a reunião por alguns minutos para que as pessoas que já estão aqui no Saguão, estão só cadastrando para adentrar aqui a reunião e fazer conosco. Então, vou suspender por alguns minutos aqui a nossa audiência. Estão todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a deputada estadual Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento de ofícios da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, publicado no Diário do Legislativo, de 5 de abril de 2024, encaminhando a resolução da CEDESI, número 15, de 7 de março de 2024 e solicitando a indicação de dois representantes, titular e suplente, para participarem das atividades da Câmara Integrada de Políticas dos Direitos da Mulher. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater sobre violência obstétrica e parto humanizado, a importância da assistência das doulas no parto e no nascimento humanizado para a promoção da saúde e bem-estar das mulheres no SUS. Quero convidar aqui a tomar assento comigo à mesa os seguintes convidados. uma Flávia Aparecida Luiz Ferreira, ela que é superintendente estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais, representando Nízia Trindade Lima, ministra do Ministério da Saúde. Convidamos Lílica Saluz Matos Pereira, diretora de Gestão da Integridade e do Cuidado da Secretaria do Estado, representando o secretário de Estado, Fábio Bacheretti. Convidamos Tatiana Coelho Lopes, diretora executiva do Hospital Sofia Feldman. Aplausos 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 Convidamos também Sônia Lansky, médica pediatra, doutora em epidemiologia, coordenadora do projeto Sentidos do Nazê. Seja bem-vinda, Sônia. Convidamos Hélia Maria de Jesus Rocini, doula e representante do SUS. Convidamos também nossa querida companheira de muita luta, Carla Anunciata de Carvalho, usuária do SUS. Convidamos também, tomará assento conosco à mesa, Neuza Freitas, diretora executiva do Sinti Saúde Minas Gerais, pessoa importante na construção e na mobilização dessa nossa audiência. Registramos também a presença do ex-vereador de Belo Horizonte, Reinaldo Oliveira Batista, está aqui, Reinaldinho, obrigada pela presença. Reinaldinho, que foi voluntário da associação também do Sofia Feldman. Obrigada pela presença. Queria registrar que foram convidadas, mas ainda não chegaram. E nos contactando aqui, tanto presencialmente ou virtualmente, a gente vai convidar para tomar assento, que é a Ana Carolina, que é representante da ONU Mulheres no Brasil, e também a defensora pública da família, da Defensoria de Minas Gerais, Flávia Marcelli, também ainda não está conosco. Mas, gente, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para essa audiência. Nós estamos na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. E este é um assunto muito caro para todas nós, para todos nós, tratarmos aqui da questão do parto, do parto humanizado, das nossas lutas para coibir e enfrentar com a seriedade que tem a dura realidade da violência obstétrica, que ainda acontece. E estamos nesta comissão com a deputada que preside a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, mas que também coordena a frente parlamentar em defesa da primeira infância, em defesa das crianças e dos adolescentes. E essa é uma pauta muito cara, porque ela trata tanto da política de mulheres, garantia da saúde, do bem-estar, do acolhimento, do atendimento às mulheres, como também das crianças. Então, estou muito à vontade aqui com vocês nesse dia. Lembrando que estamos também em uma semana bastante emblemática, domingo, dia 7 de abril, foi o Dia Mundial da Saúde. Então, toda a conexão com a nossa discussão aqui. E na próxima sexta-feira é celebrado o Dia do Obstetra. Então, estamos aí na interface de datas e de lembranças de momentos que são extremamente importantes. Faz parte das nossas lutas, a defesa e o fortalecimento do SUS. Então, queria começar aqui fazendo essa lembrança e reafirmar o compromisso da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher de fazer esse recorte e aprofundar nas discussões da saúde da mulher. No ano passado, 2023, nós realizamos o Sempre Vivas, que é uma discussão institucional aqui da casa, em parceria com a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, demarcando o mês de março, e a nossa pauta principal foi a saúde da mulher, e nós discutimos também um pouco sobre essa questão do parto. Em 2021, em outubro de 2021, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aderiu à campanha Parto Seguro. Enquanto presidenta da comissão, eu assinei a carta compromisso com as medidas de redução da mortalidade materna e neonatal, as diretrizes elaboradas pela Aliança Nacional para o Parto Seguro e Respeitoso. Então, além de um compromisso da comissão, é também um compromisso institucional da Assembleia. Em setembro de 2022, nós também participamos do lançamento do projeto MELiÇA, Pacto de Enfrentamento à Mortalidade Materna e Infantil, por uma iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais. Temos a Lei 23.175 de 2018, que garante atendimento humanizado à gestante, à parturiente e à mulher em situação de abortamento para a prevenção da violência na assistência obstétrica no Estado. Minas Gerais também conta, desde 2021, com um plano estadual de enfrentamento à mortalidade materna e infantil. Nós vamos aproveitar aqui que temos a presença da representante da Secretaria de Estado para verificar como está o andamento desses objetivos que foram traçados nessas diretrizes, para que nós possamos também aprofundar e garantir o atendimento pleno à nossa população. Essa audiência, gente, portanto, ela reforça esse nosso compromisso de atuar para garantir o direito das crianças e das mulheres à saúde e à vida. Essa pauta, ela necessita da nossa atenção, precisa ser olhada com a seriedade e um olhar atento às particularidades e especificidades de cada mulher. Sobre violência obstétrica, nós também vamos falar aqui, no decorrer da nossa audiência, mas eu queria dizer que, infelizmente, nós ainda precisamos tratar sobre esse assunto e fazendo ainda um outro recorte pelos vários atravessamentos que nós mulheres temos, dizer que a realidade da violência obstétrica impacta muitas mulheres, sobretudo as mulheres negras. Então, é muito importante que nós também façamos esse recorte de gênero, de raça, de condição social, de posição social, porque é onde nós temos uma grave violação dos direitos das mulheres. e, assim, nesse espírito de que nós, através dessa grande mobilização aqui que foi feita, eu queria agradecer a todos e todas, especialmente ao Hospital Sofia, que está aqui em peso, hospital que nós conhecemos historicamente a atuação, reconhecemos a importância que tem, central na discussão do parto humanizado, tantos esforços, tantos voluntários que estão juntos nessa causa, o quanto que, a partir da ação de Sofia, nós conseguimos mudar essa realidade no Brasil. Viu, gente? A Sofia está aqui na nossa região norte, de Belo Horizonte, mas leva conhecimento, informação e experiências para todo mundo. Então, agradecer a mobilização de vocês e dizer que nós queremos mais exemplos como o de vocês, impactando positivamente a vida das nossas mulheres. Então, eu queria iniciar com essas breves palavras, nós vamos falar mais no decorrer da audiência, eu trouxe algumas informações aqui, mas eu vou passar a palavra para que a nossa composição da mesa aqui possa também aproveitar um pouquinho. Aproveitar para registrar a presença da colega deputada, Bela Gonçalves, está aqui conosco também, Bela, seja muito bem-vinda. E, antes de passar a palavra aos convidados, vou passar a palavra para a Bela, para a sua saudação. E, só também, antes da Bela fazer a sua saudação, queria dizer que nós vamos escutar aqui as colocações da mesa, mas todas e todos que quiserem fazer suas contribuições, podem se inscrever, a nossa equipe que é da assessoria da casa vai passar uma ficha para vocês se inscreverem. E nós gostaríamos que, hoje, nessa tarde, nós pudéssemos falar sobre esse assunto, sobre essa temática, para os que estão aqui, para os que estão aqui, mas, sobretudo, para os que vão ouvir essa audiência depois, tenham a oportunidade de ouvir. Então, esse é um espaço nosso, que essa tarde seja uma tarde muito proveitosa para falarmos sobre, mas também cobrarmos aqui o funcionamento das políticas públicas. Então, quem quiser participar, pode fazer a sua inscrição, que eu já vou organizando aqui a fala, para nós podermos contribuir e fazer dessa tarde uma tarde muito rica em defesa dos direitos das nossas mulheres e das nossas crianças. Bela. Então, bom dia. Bom dia a todas as pessoas, em especial às mulheres. Bom dia. Tarde já. Boa tarde também. E queria cumprimentar a presidenta da Comissão de Direitos da Mulher, Ana Paula Siqueira, que revolucionou a história da Assembleia Legislativa e do direito de todas nós acessarmos também a licença maternidade. A negação do direito das puérperas também é violência obstétrica. É importante que a gente fale sobre isso, não é, Ana? Então, essa audiência está muito bonita e desde ontem comentei. Quero ir lá, porque é uma luta que nós acompanhamos há muitos anos. Seja porque lá em casa todo mundo trabalha com a saúde da mulher, minha mãe e a minha irmã trabalham com a saúde da mulher e com a questão do parto, mas também pelo trabalho político de luta que nós, mulheres, mulheres parlamentares e mulheres do PSOL, fazemos desde a Câmara Municipal de Belo Horizonte e hoje aqui também na Assembleia Legislativa. São muitas lutas que já tivemos nos últimos anos contra a precarização e o desfinanciamento do Hospital Sofia Feldman, que foi atacado de diversas formas por uma concepção de parto que nada tem a ver com o que as mulheres desejam para o futuro próprio e de suas crias também. Tivemos também na luta grande e essa luta, infelizmente, sem resultado positivo pela abertura da maternidade Leonina Leonor. Foram várias visitas técnicas, atividades como audiências públicas e até mesmo ocupação direta do espaço. Não é, Soninha? Já participamos juntos dessa luta. Até que nos últimos anos nós desenvolvemos na Gabinetona um laboratório popular de lei com o objetivo de construção de uma lei que pudesse nos dizer o que é violência obstétrica e criar alguns procedimentos para evitá-la dentro da rede de saúde, seja pública ou privada, no caso, no município de Belo Horizonte, mas algo que nós precisamos estender para todo o Estado de Minas Gerais. A Lei de Enfrentamento à Violência Obstétrica de Belo Horizonte, que eu assino junto com a Isa Lourença, foi a primeira iniciativa desse tipo entre as capitais brasileiras. E só de nós termos ali o rol descritivo das ações ou das omissões que configuram violência obstétrica, nós já descortinamos uma série de dogmas e paradigmas que tentam silenciar as mulheres a partir de um saber médico que se julga muitas vezes superior e que vai oprimir as mulheres nesse momento tão importante que é o momento da gestação, parto e puerpério. Dizer também que eu sou uma mulher lésbica e faço uma luta muito grande também pela garantia dos direitos da dupla maternidade, que também precisam ser incluídos nesse rol de lutas que nós fazemos. Recentemente, o STF reconheceu o direito de maternidade de mães, mas apenas uma das mães de um casal lésbio afetivo. Isso, para nós, é uma forma também de violência, porque nós compreendemos que, se existe uma dupla maternidade, ela precisa ser exercida e compartilhada. Aliás, o que deve ser alterado é a forma como o auxílio dos pais é restringido ao mínimo, como se não fosse tarefa também de um casal, seja ele qual for, o cuidado com seus filhos, o cuidado com os bebês recém-nascidos. São questões fundamentais que nós trazemos no nosso cotidiano de luta e que eu queria dividir aqui com vocês. Estou muito feliz com essa audiência pública e, mais uma vez, parabenizo. E agora, vamos escutar essas lutadoras pela saúde da mulher. Viva o SUS e viva a saúde da mulher. Obrigada, deputada Bela. E a lembrança, gente, dessa luta que nós travamos aqui no ano de 2019 para garantir a licença maternidade para as deputadas, é algo que me espantou muito no primeiro momento. Descobri, em pleno ano de 2019, que a Assembleia Legislativa de Minas não garantia o direito para as parlamentares, mas uma grande alegria de nós termos conseguido alterar a Constituição do Estado e garantir esse direito para as nossas mulheres. Ano passado, nós tivemos uma colega gestante aqui na casa, que é vice-presidente, inclusive, da comissão, deputada Alê Portela, que teve uma criança, teve sua filha, seu filho, acho que é um filho, no decorrer da legislatura, e não teve que fazer a caminhada que eu fiz. E isso só reforça o quanto nós também temos a responsabilidade de pavimentar o caminho para aquelas que virão. e a política é também esse instrumento. E aí, nós vamos agora passar a palavra para abrir aqui a nossa audiência para a diretora executiva do Hospital Sofia Feldman, Tatiana Coelho Lopes. Tatiana, só um minutinho, aproveitar aqui antes de você falar, registrar aqui também a presença da deputada Andréia de Jesus. Indaga, deputada, se gostaria de fazer algum pronunciamento antes. Então, Luciana, com você. Tatiana, com você. Não, que está tranquila. Boa tarde. Eu queria agradecer o convite, em nome da deputada, para a gente que é do Sofia, é um prazer estar aqui, é uma mobilização muito grande, porque essa é uma pauta que o Sofia tem, é um desafio, tanto para as mulheres, mas quanto para as instituições também. a gente tem a comunidade aqui, tem gestores, tem trabalhadores e residentes, que eu acho que isso faz parte do processo de formação deles, uma audiência pública com essa discussão. Eu vou falar um pouco da questão da violência obstétrica, e depois trazer alguns desafios que a gente tem na instituição, para a gente tentar combater essas práticas, um pouco do que a deputada Bela falou, dar visibilidade, é importante esse movimento, porque, senão, as mulheres, elas não sabem que elas sofreram violência obstétrica, elas vão descobrir que aquela experiência que não foi agradável, na verdade, elas estavam sendo violentadas. Então, dar visibilidade a esse tema é muito importante em todos os espaços, seja com o espaço da comunidade, na ouvidoria, e aqui a gente tem a dona Lúcia, que é ouvidora, que coordena a nossa ouvidoria, que faz a escuta das mulheres, junto com a associação, o Conselho Local de Saúde. Então, eu vou falar um pouco. A Danúbia, que é uma enfermeira obstétrica, eu já queria parabenizar também, gente, dia 12, agora vai ser... é o dia da enfermeira obstétrica também, do enfermeiro obstétrico, então, é um dia muito importante, e para a gente muito significativo quando a gente pensa no combate à violência obstétrica. Então, a violência obstétrica, um pouco do conceito dela, ela é reconhecida por meio de diferentes tipos de violência, que pode ser tanto no contexto da gestação, durante o pré-natal, o parto ou o puerpério. Quando a gente, às vezes, não dá oportunidade da mulher ter essa dupla maternidade, é um tipo de violência obstétrica, bem como em situações que envolvem abortamento, pós-abortamento e no ciclo reprodutivo. Esse termo, vida livre de violência, ela veio em 2006, na Venezuela, e é muito caracterizada pela apropriação do corpo feminino e dos processos reprodutivos pelos profissionais de saúde, essa naturalização do controle do corpo das mulheres pelos profissionais. E é muito interessante que, desde sempre, no SOFIA, quando chegava um residente e falava com o doutor Ivo, que é o nosso diretor, há 40 anos, que eu fiz um parto hoje, contando para ele a maior felicidade, ele corrigia na hora, ele falava assim, não, quem fez o parto foi a mulher, você estava lá para assisti-la. Ele corrigia sempre. E isso tornou-se uma coisa que a gente carrega com a gente no dia a dia. Então, durante a assistência, a gente pode ter vários tipos de violência obstétrica. Pode ter a violência física, a verbal, com insultamentos, ou, às vezes, restrições às mulheres. Violência sexual, infelizmente. A gente teve casos em hospitais, que a mulher era sedada, isso é muito triste. E o tanto que a equipe foi importante para poder denunciar isso. Violência psicológica, discriminação social, negligência da assistência e uso inadequado de procedimentos e tecnologias. E aí, quando a gente vai materializar isso para o dia a dia, a gente vê que a negação de um acompanhante, da escolha da mulher, isso foi muito marcante no COVID, e foi muito difícil para as instituições fazerem esse balanço, porque, até então, a gente não tinha vacina, precisava de restringir os espaços, mas precisava de garantir o direito à mulher, do acompanhante. Mas, depois que o COVID passou, muitas instituições mantêm essa restrição de acompanhante, que é uma violência. Falta de informação para as mulheres durante os diferentes procedimentos que vão ser executados durante a assistência. Exames vaginais rotineiros, que a gente sabe que são desnecessários, sem justificativa, rotura artificial de membrana, uso de ocitocina, de medicação para acelerar o trabalho de parto, realização de cesáreas desnecessárias. E aí, hoje, tem um debate muito grande, Soninha. Inclusive, é importante a gente compartilhar aqui da cesárea pedido, que tem sido um desafio. Inclusive, a gente já tem chegado gestantes da atenção primária, estimuladas pelos médicos, a fazer a cesárea pedido. Então, isso é um desafio para a gente. A privação do direito à alimentação e deambulação, que é livre caminhar. Realização de episiotomia sem consentimento da mulher. Falo que vai dar uma ajudinha para a mulher, mas não explica o que está fazendo. E a manobra de Christeller. E aí, quando a gente pensa um jeito de enfrentar esse fenômeno para garantir o direito das mulheres, um olhar atento sobre o cuidado, para a gente reverter essa questão da violência, o conhecimento compartilhado, aliado com espaços de diálogo para enfrentamento. Então, essa plenária é um espaço desse, de a gente compartilhar esse conhecimento para esse enfrentamento da violência. Então, a gente tem que usar os vários espaços que a gente tem. A Bela citou a Câmara dos Vereadores. Aqui, a Câmara dos Deputados. Então, federais, estaduais, são espaços importantes de luta. A enfermagem obstétrica. Esse é um profissional, gente, assim como a Dola, são mulheres, a maioria que estão ali também, para poder trabalhar com a questão fisiológica do parto. E elas são muito importantes para o combate da violência obstétrica, assegurando tanto o direito das mulheres quanto dos seus filhos. E aí, quando a gente pensa em modos de respeito, individualização e permissão, a gente pode pensar em pequenas questões, que é a observação dos desejos, expectativas daquela mulher, que, às vezes, você consegue captar, e a enfermeira obstétrica, lado a lado, a Dola, ela faz isso muito bem pelo olhar da mulher. Cuidado individualizado e respeitoso, parceria colaborativa entre a mulher, família e equipe assistencial, o consentimento para a realização de procedimento. Então, sempre explicar para a mulher cada procedimento que vai ser feito, por que está sendo feito. O cuidado sustentado em evidência científica, que é a questão da cesariana, só por indicação, se tiver indicação. e o cuidado centrado na mulher. E aí, quando a gente fala desse conhecimento compartilhado, como aliado de espaço, diálogo e enfrentamento, igual a gente comentou, a importância da construção de espaço para discussão, como a gente falou aqui, espaço diversificado de diálogo, que é o ativismo, os grupos que a gente tem aqui em Belo Horizonte, eu tenho muito orgulho desse município, porque ele tem, para mim, uma das melhores políticas de parto e nascimento, que foram construídas ao longo dos anos, e a gente tem atores-chave, que são importantes, profissionais de saúde, gestores, políticos nisso. Reuniões, e aí também tem ouvidoria, então, ouvidoria é muito importante, e uma diversidade de ouvidoria, gente, tanto em caixinhas de ouvidoria com a comunidade, quanto online. Reunião com puérperas, as reuniões para a gente ouvir sobre a experiência do parto, porque, às vezes, ela vai falar de alguma coisa que ela vai contar, uma coisa que, às vezes, ela nem sabia que ela poderia escolher. Reunião de acompanhantes também, e o plano de parto durante o pré-natal. A orientação de mulheres no pré-natal e trabalho de parto, como estratégia de enfrentamento, e conhecimento compartilhado, que inibe também os profissionais de práticas violentas e garantindo direitos. Eu, comentando essa audiência com uma trabalhadora nossa, do Ensine, falamos no tanto que os residentes são fundamentais também nesse processo, porque, quando eles chegam, eles chegam como estrangeiros no hospital. Então, tudo para eles é uma... Eles estranham coisas que, às vezes, podem ser práticas, até de violência, que são comuns para nós. Então, às vezes, a equipe toma o costume de chamar a mãe de mãezinha e não ela pelo nome. E o residente causa esse estranhamento e questiona a equipe. Então, isso é importante. E aí, pensando nesses espaços disponíveis, a importância de aprovação de leis que reconheçam e dêem visibilidade à questão da violência obstétrica, reunião de puérpera, conhecimento dos profissionais, em especial das enfermeiras obstétricas e doulas, sobre as leis e políticas, serviço de ouvidoria, ativismo social, diálogo e aproximação de profissionais e gestores, renovação e aperfeiçoamento profissional, que é as residências, e construção e utilização do plano de parto. E aí, nisso, Sofia, ele entra como um local de formação muito importante e de luta. Essa situação, gente, da violência, não é uma situação que ela passa desapercebida, é um desafio diário das instituições de saúde, Sofia, é um hospital filantrópico, 100% SUS, que passa por várias dificuldades financeiras, pelo financiamento, construído pela comunidade, o que traz muito orgulho para nós. A comunidade nunca saiu da instituição, é um desejo nosso, essa construção coletiva, essa gestão compartilhada, presença do controle social, trabalho colaborativo, na enfermagem obstétrica, da medicina, da obstetrícia, da neonatologia, hospital amigo da criança, o primeiro hospital amigo da criança em defesa do aleitamento materno do Estado de Minas Gerais. Aqui a gente tem a presença da Cintia, a nossa coordenadora do Banco de Leite, defensora, ali, Nós somos 1.356 trabalhadores hoje, nós temos duas unidades, e a gente tem muito orgulho, porque somo 85% dos trabalhadores são mulheres, temos uma creche para os trabalhadores, que é garantida pela instituição, para garantir o aleitamento materno. Foi fundamental essa creche no COVID, quando todo mundo, a gente teve um fechamento da cidade, e as mulheres precisavam sair para trabalhar, e ter a segurança dos seus filhos. Vaga sempre pela rede Segonha, e hospital de ensino com cerca de 140 residentes. A gente já aumentou um pouco com a ampliação de turmas. 290 leitos, gente, sendo que 110 recém-nascidos de alto risco. Hoje o Sofia, pelo DataSUS, ele é a maior maternidade do Brasil, e neonatologia também, em número de atendimentos. Referência estadual pelo Valora Minas, para pré-natal de alto risco. Ele é responsável por uma cobertura de 4 milhões de habitantes. E tem a linha de cuidado obstétrico, neonatal e ginecológico e de saúde sexual e reprodutiva, que se iniciou em 2020, com a unidade Carlos Pratos. Aqui a gente traz um pouco do complexo do Sofia. A gente tem um centro de parto normal, peri-hospitalar, com cinco quartos PPP. Dentro do hospital, a gente tem outro centro de parto normal, Helena Greco, com cinco quartos também PPP. Tem a casa da gestante, a casa do bebê Ipuérpera, o núcleo de terapias integrativas, banco de leite, creche, o conselho, nosso controle social, e há três anos já a unidade Carlos Pratos, que é onde a gente transferiu todo o atendimento ambulatorial de cirurgia eletiva. Para me falar um pouco dos dados, eu queria ressaltar como é que é importante a gente trazer esses indicadores e dar visibilidade a isso, pensando em a gente trazer essa questão de combater a violência obstétrica. O Sofia, em 2023, foram 9.421 partos. 93% dos partos normais foram assistidos por enfermeiras obstétricas. A gente tem um processo de formação. A gente tem cerca de 50 residentes de enfermagem obstétrica, além de 100 profissionais da enfermagem obstétrica no Sofia. A gente tem o maior orgulho de falar que elas são o carro-chefe da assistência, na instituição. 39,8% dos atendimentos são de gestação de alto risco. Então, apesar desse risco, a gente consegue manter um cuidado, evitar as cesáreas desnecessárias, estimula os métodos não farmacológicos de alívio da dor, livre escolha da mulher e dieta. Hoje a gente está conquistando duas doulas por plantão. Além, o Sofia foi pioneiro na implantação das doulas comunitárias com a comunidade. Depois a doula, ela teve o CBO, passou a ser contratada pelo Sofia, e agora a gente está conseguindo ter duas doulas nos plantões, que sempre foi um desafio para a gente. A gente participa da formação de doulas junto com a Secretaria Municipal de Saúde. 34% de analgesia farmacológica para o parto vaginal e 96,3% de acompanhante na sala de parto. Esse dado, eu tenho dúvida, porque eu nunca vi uma mulher parir sem uma acompanhante na instituição, mas a gente vai olhar a nossa estatística 96,3%. Reunião, gente, outro espaço importante é a reunião com os acompanhantes pela manhã. Então, toda manhã, a ouvidora da associação, ela participa junto com a revista social, chama os acompanhantes para saber da experiência que eles tiveram sobre o parto. Nesse momento, a gente consegue identificar casos, às vezes, de restrição de atendimento, alguma coisa que incomodou para a gente poder conversar com os profissionais da instituição. Reunião de puérperas também no alojamento conjunto, a gente faz para estar orientando o aleitamento materno, mas também para saber da experiência do parto. O encontro casal grávido, que a gente fez online durante a pandemia e retomamos no último sábado presencialmente. e tivemos 880 mulheres atendidas na casa da gestante, que é aquela casa que a mulher de alto risco, às vezes, com bolsa rota, para ter uma conduta mais conservadora, ela permanece até poder ir para o parto. 667 visitas de gestante à maternidade. Isso foi um desafio ser retomado, gente, pós-pandemia, mas a gente conseguiu retomar. Hoje a gente agenda, quem acompanha é a ouvidora, a comunidade que apresenta o Hospital para Mulher e fala sobre assistência, a presença da ouvidora todo dia, divulgação de informações nas redes sociais. Então, eu trouxe alguns posts ilustrando, que são temas, a questão das leis de proteção às mulheres, da violência obstétrica, sobre o racismo obstétrico, denuncia, isso é muito divulgado nas nossas redes sociais, e aí canais tanto físicos quanto online de ouvidoria. E aí, com a unidade Carlos Prats, que a gente inaugurou há três anos atrás, por causa da pandemia, o ano passado, 2023, a gente já conseguiu realizar mais de 50 mil atendimentos nessa unidade, 10 mil consultas de atendimento de pré-natal, de alto risco. Uma coisa muito importante, gente, quando a gente pensa nessa questão da mulher, a saúde reprodutiva, da violência obstétrica, da gente cuidar das mulheres, foram mais de 5.342 inserções de DIU, e ainda tem uma fila de 2 mil, a Ana é diretora, lá foi diretora, ela que implantou essa unidade, ela é diretora assistencial da instituição. Então, a gente vê, quando a gente dá o acesso às mulheres, tem a procura e tem a necessidade, e a gente tem lá também cirurgia, gente, de esterilização definitiva, de vasectomia e laqueadura, e a gente tem muito orgulho de saber que a gente faz mais laqueadura do que... não, faz mais vasectomia do que laqueadura, por causa dessa negociação que a gente consegue vencer esse preconceito dos homens também participarem dessa discussão. E 2.736 exames de ultrassonografia, e destacando, gente, que grande parte desses atendimentos é liderado pelo enfermeiro obstetra. Então, o enfermeiro, ele insere o DIU, ele faz ultrassom para verificar, ele acompanha a mulher na consulta de enfermagem, o núcleo de terapias integrativas e complementares, e a gente sabe que o cuidado, ele não é só de um profissional. Então, mais de 6 mil atendimentos multiprofissionais, fisioterapeuta, do assoalho pélvico, psicologia, serviço social nessa unidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem buscado, gente, desenvolver a gestão do SOFIA, desde o ano passado, atualizando o organograma e pensando em desenvolver os trabalhadores, a gente implantou, desde o ano passado, discutindo a gestão de pessoas por competências na instituição, e a gente montou um comitê, essa aqui é a Débora, enfermeira obstetra, junto com a Laura, essa é a Laura. Essa é a Laura. A Laurinha, que está na creche, ela fica na creche enquanto a Débora trabalha. E aí, dentro do gestão por competência, a gente traz três pilares, que são os pilares do SOFIA hoje, que a maior parte das pessoas estão com a blusa, e a gente se orgulha muito, que são pilares que têm a ver com essa luta de respeito da mulher, do cuidado que a gente tem que ter de combate à violência obstétrica, que é o comprometimento, o respeito e a humanização. Então, a gente tem trabalhado que todo mundo do SOFIA, desde a direção, todos os trabalhadores, eles têm que ter essas competências na instituição, entendendo que isso é individual, de cada um, e tem que respeitar a singularidade. Além disso, a gente tem feito, há mais de dois anos, várias rodas de conversa para dar visibilidade à questão de assédio moral, assédio sexual, rodas de conversa sobre racismo, violência obstétrica, para que esses conceitos sejam de conhecimento das pessoas, e as pessoas reconheçam se isso acontece com elas ou não, a gente consiga trabalhar isso dentro da instituição. E aí, para fechar um pouco, eu queria trazer algumas considerações, trazendo a enfermagem obstétrica, como esse... O profissional da enfermagem obstétrica, pela formação, pelo acompanhamento da mulher, ele tem esse papel protetor dos atos de violência obstétrica, a importância da formação de profissionais em práticas sustentadas em evidência científica, que vai garantir esses direitos das mulheres, o parto reconhecido como evento fisiológico, cercado de certificado e singularidade, e os direitos assegurados, a importância de conhecer e utilizar o controle social, então, o controle social, ele tem que permear, entender que aquele acompanhante da mulher também é um controle social, e ele, ao mesmo tempo que ele protege a mulher, ele também protege os profissionais, porque se alguma coisa acontece no parto, que pode acontecer, e o acompanhante, ele vê a assistência sendo prestada, ele não vai ter problema, a instituição não tem problema com esse acompanhante, porque ele acompanhou a assistência prestada para aquela mulher, viu que a equipe fez tudo o que tinha que ser feito, estava ao lado da mulher. O nascimento como um momento singular, único, que deve ser conduzido com respeito, comprometimento e dignidade, e uma coisa muito importante, que é um desafio, eu acho, do ponto de vista da saúde pública, que é a necessidade de financiamento e sustentabilidade dos serviços que prestam assistência às mulheres, pautadas pelas melhores evidências científicas. É isso. Muito obrigada, viu, gente? Nós agradecemos, Tatiana, por trazer essas informações, e, ao mesmo tempo, mostrar o belo trabalho que vocês desenvolvem lá no SOFIA, o quanto é grande essa instituição e o quanto vocês são importantes nesse trabalho todo de proteção das mulheres e garantia do parto seguro e de todo o enfrentamento que tem contra a violência obstétrica. Eu quero convidar agora a... Sônia, Sônia Lansky, ela que é médica pediatra, doutora em epidemiologia, coordenadora do projeto Sentidos do Nascer, e professora do Programa de Promoção da Saúde e Prevenção da Violência e de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina da UFMG. Sônia, queria muito te dizer assim, eu tive a experiência de fazer a visita ao Sentidos do Nascer, foi uma experiência incrível, fui eu, meu marido, que está aqui conosco também acompanhando, o Alan, e impressionante o quanto que faz diferença para todo mundo, especialmente para nós mulheres, passarmos no caminho do nascimento daquela criança. Então, parabenizar aí pela iniciativa, e dizer que a gente possa cada vez mais trazer essa experiência. Se não me engano, a gente fez uma exposição aqui, não lembro se nós estivemos aqui, não, não é? Não? Eu visitei ela em vários lugares, não foi em um lugar só, mas parabenizar, porque, de fato, fez muita diferença. Eu, infelizmente, pelas minhas questões de ter tido pré-eclâmpsia em dois partos, uma confusão na hora do nascimento, não pude fazer essa experiência, mas parabéns aí, e que mais pessoas possam conhecer o Sentido do Nascer, porque transforma, muda a percepção da mulher sobre o nascimento. Viu o Sentido do Nascer ali? Já está? Então, eu começo já emocionada, Ana Paula, e agradecendo o convite por estar aqui, para estar aqui, em nome do Sentido do Nascer, nossa equipe presente aqui também, e muitas pessoas que eu estou vendo aqui, que nós trabalhamos há 30, 40, quase 35 anos nessa área. Então, é muito emocionante estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco mais, sempre que possível, para nós construirmos uma outra realidade nessa cidade, nesse estado e nesse país. Queria te agradecer, em nome de seu nome, agradecer, cumprimentar todo mundo aqui, minhas companheiras, deputadas também, e Sofia, sobretudo Sofia, que é o berço de inspiração para todos nós, de concretude, que traz, que transforma como direito e como acesso, concretiza tudo o que nós falamos. Então, sempre aqui, nossa reverência é o Sofia sempre. Então, gente, eu queria, eu prefiro ficar em pé, eu fiz uma apresentação meio grande, eu vou dar uma corridinha, porque a Tatiana já falou bastante coisa sobre violência obstétrica, então, já fui bastante contemplada aqui. Mas eu quis contribuir um pouco com o material que também pode ficar aí à disposição para nós irmos trabalhar, seguir trabalhando, porque eu acho que todo encontro nosso em audiências públicas nos reativa vontades, ações, desejos de mobilização e de ação. Então, parabenizo muito por essa realização. Então, como a Tatiana já falou, violência obstétrica é violência contra a mulher, ponto. E se nós passamos a identificar isso, esse problema, e entender as mulheres e a sociedade, nós podemos avançar um pouco mais. Ela não é a violência contra o obstetra, como eu já ouvi, a corporação médica assumindo, tomando essa narrativa para si. Não, ela é violência durante a assistência obstétrica, e ela é uma violência contra a mulher, e nós precisamos nominar, falar, ganhar essa narrativa para ganhar concretude e realmente transformar essa realidade de uma outra maneira. Porque nem sempre foi assim, tudo tem história. Então, deixa eu ver como é que eu passo isso aqui. Aqui. Então, eu fiz um breve histórico. Na década de 70 e 80, é que o movimento feminista internacional começou a reconhecer os abusos e os procedimentos abusivos sobre o corpo da mulher no momento do parto. O momento do parto é o momento da sexualidade feminina. Então, nós estamos falando, quando falamos do parto, e eu estou aqui falando mulher, e, por favor, entendam de maneira extensiva e inclusiva para todo parturiente, toda pessoa que gesta. Eu vou continuar usando o termo mulher, porque ele é o predominante, mas de maneira, inclusive, não discriminatória, sem excluir nenhuma pessoa que tenha vivência nesse momento. Mas o termo mulher, por favor, entendam dessa maneira. Então, a prática obstétrica, o parto era um acontecimento feminino, familiar, social, domiciliar. E, a partir da década de 20, início do século XX, a obstetrícia cresce, mas cresce com um olhar masculino, machista, numa sociedade que é machista, e com uma concentração de poder de controle do corpo feminino, porque acho que o parto e a sexualidade feminina é ameaçadora. Então, o controle sobre o corpo das mulheres seria um objetivo subliminar em todo esse tempo. E, a partir da década de 60, 70, internacionalmente, as mulheres começaram a reconhecer muito, em função da episiotomia, que é o corte da vagina, a visão de que aquilo não é possível que Paris trouxesse consigo esse procedimento de corte da vagina, que faz parte da sexualidade feminina. Você corta com a episiotomia, que é aquele corte da vagina, com uma intenção científica, sem nenhuma evidência, sem nenhum estudo. Eram homens que definiam a ciência, o que deveria ser feito sem a escuta das mulheres, definiam os procedimentos de controle, de apagamento da experiência feminina, inclusive com medicamentos, de apagar mesmo as mulheres, eram apagadas e acordavam com um bebê do seu lado. Aliás, com o bebê no berçário, porque ainda tinha o berçário de normal, tinha que separar mãe e filho para cuidar desse bebê, ou a separação, que também é uma violência. Então, eu vou tentar ser mais breve, senão eu sou animada, vou falar uma hora aqui sobre esse assunto. Então, essa perspectiva, ela começa a partir do movimento de mulheres, de que algo estava muito desviante da natureza, da fisiologia, até da cultura mesmo das mulheres, que algo estava sendo substituído, a experiência feminina e a experiência do nascimento de todos nós, porque todos nós nascemos, nós, mulheres e pessoas que gestam, parem, mas todos nós nascemos. Então, isso é uma experiência humana, uma experiência da sociedade, e que nós fomos vendo transformada por um excesso de protagonismo e deslocamento do protagonismo das mulheres nesse momento. Então, é um movimento internacional que começa a aclamar, a denunciar o corte por baixo ou o corte por cima, que é a cesariana. Então, a tomada também, a transformação do parto fisiológico, parto normal, para um ato médico cirúrgico. E aqui, no Brasil, nós vemos alguns movimentos escritos, como pesquisas aqui, um dossiê que já falava, o dossiê Caxias, que já falava sobre a violência no parto, a criação da Reúna, que é a rede de humanização do parto e nascimento, da qual eu faço parte também com muito orgulho, que agregou profissionais de saúde ao movimento de mulheres. Então, nasce como um movimento de mulheres, mas profissionais de saúde, que temos vários aqui, se identificam com esse alerta e começam uma prática profissional diferente, que privilegia a fisiologia do parto e nascimento e o protagonismo da mulher e também da criança. Várias iniciativas, então, de movimentação, inclusive aqui, nacionalmente, em Belo Horizonte, nós temos a Parto do Princípio, nós temos a Bem Nascer, Ishtar, que estão aqui pessoas presentes, e começa, então, um interesse da sociedade, divulgação do que é isso, chamada violência no parto ou violência obstétrica. A Fundação Perseu Abramo começa, faz uma pesquisa, foi muito importante, em 2010, e divulga, tem uma grande expansão, uma grande repercussão na imprensa, dizendo que uma em cada quatro mulheres no parto identificavam que sofreram violência. Como a Tati falou, já se transformou como lei na Venezuela, na Argentina, no México, com legislação, com a terminologia violência obstétrica, iniciativas internacionais como Laço Branco, vocês veem que é uma coisa recente. Então, nós estamos construindo, em 2024, nós estamos construindo ainda essa cultura de identificação da violência do parto, porque, por décadas, nós identificamos que era necessário, sim, uma mulher estar sozinha no parto, deitar para parir, ficar na posição ginecológica, ser importunada com toques vaginais frequentes, ser cortada na vagina, ser empurrada na sua barriga, ficar sozinha, como eu falei, ficar de jejum, sofrer enema, que é a limpeza intestinal no parto, como se o parto fosse algo sujo e desvalorizado por isso, porque é natural que a mulher evacue no parto, então, isso hoje é proscrito. Então, várias intervenções preconizadas ou tomadas como ciência, equivocadamente, porque não tem evidência científica nenhuma, elas foram assumidas como práticas rotineiras sobre o corpo da mulher, sem respaldo científico. É só a partir da década de 80, impulsionado pelo movimento feminista, que começam as pesquisas e a documentação científica sobre os benefícios ou os malefícios dessas práticas. Mas hoje nós temos mais de 40 anos de evidências científicas, e ainda essas práticas são correntes no serviço de saúde. Nós temos que lutar cotidianamente, como a Tati falou sobre isso, no cotidiano dos serviços. Então, assim começou essa repercussão na imprensa, interesse da sociedade, interesse das entidades, vídeos, filmes, um acervo grande com esse material, e audiências públicas. Aqui mesmo nós tivemos uma em 2012, nós tivemos aqui nessa sala também em 2012, conseguimos fazer a lei estadual, junto com a deputada Geisa Teixeira, que já foi mencionada aqui. E a OMS, então, começa a produzir material de orientação e recomendações institucionais baseadas em evidências científicas para orientação internacional. Isso é algum sinal? Desde 85, 96, 2010, 2014, eu quis listar todo esse material, porque não é falta de conhecimento científico na época. Isso é falta, o problema está nas relações de poder entre as pessoas, a ciência e as mulheres, os homens e as mulheres. É disso que se trata. A Tati falou em qualquer ato de violência direcionada à gestante, parturiente ou puérpera, ou ao seu bebê. Eu queria colocar o bebê, eu sou pediatra, eu estou nessa questão obstétrica, em função do meu envolvimento com os direitos da criança e a mortalidade infantil. Então, eu queria colocar também, abrir, a violência obstétrica também atinge o bebê. É violência neonatal que nós estamos chamando também. E essa narrativa, essa conceituação, o significado das palavras é muito importante, porque nós também temos sofrido censura, silenciamento, com o uso dessa terminologia. Então, é muito importante que nós, sim, firmemos, é como as pessoas e as mulheres identificam o problema, como pegou na sociedade brasileira, e nós vamos pegar, firmar nisso. É violência obstétrica, violência contra a mulher. Então, qualquer prática que desvie das evidências científicas e que faça alguma interferência no processo fisiológico particular, pessoal das mulheres... Aqui é estacionamento. Ai, meu Deus. Sabia que ele ia tocar aqui. Desculpa, gente. Então, qualquer coisa que desvirtue das evidências científicas e viole o direito das mulheres. Eu tenho que botar aqui, senão vou ter muito. Desculpa. Bem, isso já foi falado. Eu não vou... Então, qualquer conduta, ato ou omissão por profissional de saúde, que direta ou indiretamente leva à apropriação indevida dos processos corporais e reprodutivos das mulheres, e se expressa em tratamento desumano, abuso da medicalização, porque esse é um dos exemplos da medicalização da vida. Nós temos vários outros. A hiperatividade, a infância, o... Como é que fala? O climatério, a menopausa. São vários aspectos da fisiologia humana que sofrem intervenções e excesso de medicalização, que têm interesse também, interesse da indústria farmacêutica, interesse da corporação médica, interesse do capitalismo, que transforma momentos normais da vida em objetivos comerciais, que são produtos que podem ser comercializados e explorados como negócio. Então, a patologização dos processos naturais que levam à perda de autonomia, esse é o conceito da OMS. E aí, toda a literatura e os movimentos internacionais identificando que as mulheres, no mundo inteiro, são com frequência expostas à assistência negligente, desrespeitosa, abusiva, humilhante, indigna, e que são impedidas de acessarem as boas práticas, que são a melhor tecnologia na assistência ao parto e nascimento. E aí nós vamos chegar lá. É um problema de saúde pública, é um problema que resulta em adoecimento, em sofrimento, em estresse, em trauma, em adoecimento físico e mental para mulheres e crianças, ou para todos que nascem. Afeta as mulheres e os bebês também, resulta em persistentes índices elevados de morbidade e mortalidade, eu vou chegar lá, e também impacta na satisfação das mulheres com a própria experiência humana e sexual de parir. Afeta a cultura da sociedade. Hoje, por exemplo, nós temos uma sociedade que nasce predominantemente, no Brasil, de cesariana. Quase 60% das crianças, em 2023, nasceram por cesariana. Isso não pode ser considerado normal, não pode ser compreendido como algo que vai trazer benefício para essa criança que está nascendo, porque ela foi privada dos benefícios da fisiologia humana, da epigenética, da contaminação com as bactérias do corpo da mãe, que também facilitam o aleitamento materno, ou seja, processos da natureza normais que acabam sendo desviados e impactam na cultura, inclusive na cultura do medo do parto normal, que faz com que mulheres que já sofrem violência obstétrica busquem por uma cesariana, achando que vão ser melhor tratadas com uma cesariana. Como diz uma colega nossa, Simone Diniz, vamos continuar produzindo violência obstétrica para vender bastante cesariana no setor privado, que é onde se realizam mais esses procedimentos. E são as mulheres com maior poder aquisitivo, com maior escolaridade, que ainda são privadas desse benefício e as suas crianças de nascerem de parto normal. A violência, então, atinge todas as mulheres no mundo, não se refere ao obstétrico, mas à assistência obstétrica, é estrutural e sistêmica, ela reforça a discriminação social de gênero, econômico e racial, como já foi falado aqui, atinge mais as mulheres negras e pobres. As mulheres negras, indígenas e marginalizadas são as maiores vítimas das discriminações e violências, também no serviço de saúde. Hoje nós temos tratado esse tema como racismo obstétrico, que é muito importante também falar sobre isso. Esses efeitos do racismo afetam a experiência reprodutiva, impactam a psique, a relação afetiva entre mulher, as mulheres e suas crianças, inclusive no abortamento inseguro, porque também no abortamento as mulheres sofrem violência obstétrica, que é um outro tema de grande importância para que nós debatamos, como nós estamos debatendo aqui o parto, mas também o direito ao abortamento seguro. As mulheres negras peregrinam mais em busca de vaga para a internação para o parto, elas têm menos acesso à anestesia, a métodos farmacológicos e não farmacológicos, a violência verbal, condenatória e preconceituosa, menor, porque são consideradas boas parideiras, são perpetuação de um racismo que perpassa essa sociedade nossa brasileira, e que se mantém e que se expressa muito no momento do parto também, e a taxa de mortalidade materna também é maior entre mulheres negras. Então, já falamos isso, a utilização de práticas inapropriadas, que não têm respaldo nas evidências, tratamento desrespeitoso e abusivo, ameaça, discriminação, humilhação, xingamentos, e, sobretudo, a última frase que eu coloquei, priva as mulheres e as crianças do direito ao melhor cuidado em saúde, que eu acho que é essa nossa obrigação moral e profissional de gestores do SUS, de prover o bom parto para todas. Então, existem experiências e possibilidades de categorização, eu não vou entrar muito em detalhe, mas ela pode se expressar em demoras de assistência, recusa de internação, cuidado negligente, não utilização de procedimentos, ou abuso de procedimentos que são, que interferem no processo fisiológico, que aí podem resultar, inclusive, em cesarianas desnecessárias. A própria cesariana, sem indicação precisa, é um abuso de intervenção desnecessária. Recusa na administração de conforto, técnicas de conforto para a dor, porque a dor existe no parto, mas ela não pode ser sofrimento, não precisa ser sofrimento. Existem técnicas e profissionais do cuidado do parto que podem acolher, apoiar e fazer dessa experiência uma experiência positiva. Maus-tratos físicos, verbais, isso tudo já foi colocado aqui, mas, inclusive, a detenção, eu queria chamar a atenção sobre esse aspecto, detenção de mulheres e bebês nas instituições, que aí se colocam como instituições totais. Nesse momento, a maternidade, como o parto é essencialmente hospitalar no Brasil, esse é o momento de, eu falo até que é uma armadilha para pegar a mulher e separar mães e bebês, que é o nosso problema, que nós ainda vivemos nessa cidade e no país, que é o sequestro de bebês, de mulheres vulneráveis, vulnerabilizadas, mulheres em situação de rua, mulheres com questões de saúde mental, ou com algum uso de drogas e álcool, que, nesse momento da maternidade, são retidas como se fossem criminosas, e separadas, seus filhos são separados, e isso ainda persiste como um problema muito sério nessa cidade, nesse estado e nesse país. A primeira lei estadual no Brasil é de 2019, em Santa Catarina, mas nós temos 18 estados do Brasil e o DF com legislação sobre o tema. Então, ela já houve uma expansão muito grande dessa consciência de que é um problema que deve ser tratado do ponto de vista do legislativo, mas precisa ser implementado. Essa é uma consideração que eu coloco no final. E é uma lei de combate à violência em Minas Gerais, já foi colocada aqui, de 2019, e a de Belo Horizonte foi muito recente, e nós estamos vivendo reações contrárias já das organizações, corporações que são contrárias à autonomia das mulheres se organizando para contrapor essa lei, que é de novembro de 2023. Não sei se vocês conhecem, a Bela falou aqui, com a Isa Lourença, ela foi transformada em lei em novembro, e nós pudemos participar, ela foi amplamente debatida e construída coletivamente. Então, dispõe sobre a promoção da dignidade da gestante, da parte do Oriente e da puérpera, e sobre o afentamento da violência obstétrica no município. O que nós fazemos com essas leis? Essa é uma questão. O que nós fazemos? Como nós implementamos isso nos serviços? Porque, como eu disse, são diretrizes, legislação, conhecimento, evidências, há 40, 30 anos. Como é que nós transformamos isso em uma realidade que realmente proteja as mulheres dessa violência no nível, na realidade? Aqui é um pouco da lei municipal, mas eu não vou, senão vou demorar muito tempo aqui falando. Eu queria acrescentar algumas questões que eu acho que vale a pena a gente comentar. Nossa realidade, nós temos um compromisso internacional com os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, o ODS. Erradicação da pobreza, redução das desigualdades, o objetivo número 3, que é a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, segurança alimentar, nutricional e agricultura sustentável, e saúde e dinâmicas populacionais. O ODS 5, ele fala do combate das desigualdades de gênero e oportunidades de estudo, trabalho, renda, participação, todas as formas e eliminação de todas as formas da violência contra a mulher. E o ODS 3, saúde materna e infantil. Reduzir as mortes maternas para menos que 30 por 100 mil e reduzir em 30% as mortes infantis evitáveis. Por que eu estou falando disso? Porque nós não vamos conseguir atingir os ODS se nós não eliminarmos a violência obstétrica ou as más práticas nos serviços, que culminam com mortalidade materna e mortalidade infantil evitáveis. Nós vivemos um paradoxo perinatal brasileiro. Nós temos intervenções desnecessárias em níveis elevados e, ainda assim, índices elevados de mortalidade materna e infantil. Então, esse excesso de intervenções, que podem ser compreendidas como violência obstétrica, elas precisam ser combatidas, elas precisam ser eliminadas para nós atingirmos níveis razoáveis de mortalidade materna e infantil. Eu tenho que acelerar aqui, porque estão me pedindo. Como superar o paradoxo perinatal brasileiro? Nós temos dois cenários predominantes que perpassam a cultura brasileira. O cenário um é a banalização da cesariana. Esse nascimento transformado em uma cirurgia, em um ato cirúrgico... Um ato cirúrgico que substitui o parto normal. E o cenário dois é o parto normal, mas com violência obstétrica. Que é essa cena de horror, de sofrimento, aqui é uma caricatura que aflige muitas pessoas quando veem, mas é isso o cenário que está na cabeça das mulheres, que elas querem evitar e fogem para uma cesariana para não passar por essa cena humilhante de exposição do seu corpo, de pessoas que não a conhecem, e que resultam também nessas intervenções desnecessárias. uma mulher deitada. Nós chamamos isso aqui de cascata de intervenções. Isso não vai dar certo. Isso não propicia segurança, tranquilidade, conforto para as mulheres, para que elas possam evoluir no tempo que elas precisam, o tempo de cada uma, o tempo do bebê, inclusive, de vir ao mundo, porque depois de nove meses, o parto normal, ele tem o seu tempo de acontecer, que precisa ser acolhido e esperado no particular de cada mulher, de cada bebê. Então, é o cenário dois que está na cultura das mulheres brasileiras, o sofrimento fetal e o sofrimento materno e atrogênico, porque ele é um sofrimento que advém de intervenções desnecessárias, como ficar deitada em posição ginecológica, usar o citocina para acelerar o trabalho de parto, o corte da vagina, a manobra de cristelé, que são todas intervenções dolorosas e que transformam essa cena de celebração da vida em uma cena de sofrimento e de violência. Então, aqui tem uma lista dessas situações que a gente pode traduzir o que a gente vem falando. Separação mãe e bebê na primeira hora de vida, berçário de normais, impedimento do aleitamento materno, interferência no contato pele a pele, mãe e bebê, que é o que a gente recomenda, corte precoce do cordão, que a gente cortava, eu sou pediatra, a gente foi instruído e formado dessa maneira. O bebê precisa, o bebê está morrendo, eu preciso ir para uma sala com o pediatra para salvar esse bebê, cortar logo o cordão, e nós produzimos anemia nas crianças. Isso tudo foi revisto, foi sendo revisto, foi documentado, estudado, e se transformou em evidência científica que hoje é disponível há mais de 30, 40 anos, e a gente ainda precisa combater essas práticas correntes nos serviços. Respeito ao tempo de nascer, como eu falei, direito de receber, direito de estar com a sua mãe, direito de estar com a sua família, em contato pele a pele, de receber aquele calor, de fazer o vínculo, de amamentar. O nascimento como uma experiência de vida e de promoção da saúde. Nós meio que abandonamos, abrimos mão desse valor humano, ético, na nossa sociedade para favorecer o quê? Interesses corporativos, interesses comerciais, que transformaram o nascimento em negócios lucrativos, inclusive. Então, essa pesquisa da Fundação Perseu Abramo, ela demonstrou que 25% das mulheres identificavam sofrimento, violência, durante o parto. 27% na rede pública, 17% na rede privada. Eu sei que vou tentar acelerar. Os tipos de violência. O que essas mulheres falam? Estou caminhando. Toque doloroso. Negou, não ofereceu nenhuma forma de alívio para a dor. Gritou, não informou sobre procedimento, negou o atendimento, xingou, humilhou. Relatos como essa mulher, que eu acho muito importante nesse projeto, ela fala, eu devia estar feliz, minha filha ia nascer. Em vez disso, só pensava em quando aquele calvário acabaria, quando eu poderia ficar em paz, quando haveria silêncio e privacidade. e paz. Então, não chora, porque ano que vem você está aqui de novo. Na hora de fazer, não chorou. Não chamou a mamãe, por que está chorando agora? Se ficar gritando, vai ser pior. Seu neném pode morrer. Seu neném vai nascer surdo. São as frases que as mulheres reportaram. Mas vai ficar disponível. Eu te passo depois. Também na ouvidoria da Rede Segonha, que foi uma iniciativa muito importante que aconteceu nesse país, a ouvidoria que escutou as mulheres em hospitais de ensino. 40% das mulheres reportaram violência em hospitais de ensino. Ou seja, hospitais que estão ensinando a violência obstétrica. Aqui também, a Sentido do Nascer, nós fizemos uma publicação, um estudo, e achamos 12% de mulheres reportando espontaneamente que sofreram violência obstétrica. Mas quando você vai ver os procedimentos que elas tiveram durante o parto, na verdade, a grande maioria sofreu alguma, foi vítima de alguma intervenção que não é recomendada. E tem também um trabalho de uma aluna nossa que demonstrou que quase 80% das mulheres sofreram violência, o que ela chamou de violência oculta. Porque, assim como a violência doméstica, que nós custamos a formalizar e até ter uma lei nacional, as mulheres não identificam que aqueles procedimentos são violência que não devem ser feitos, não tem respaldo científico. Elas acham que é normal, porque a cena, a cultura nossa, de tanta intervenção, ela vem perpetuando essa visão. Então, aí, uma ilustração, agora eu estou caminhando mais com ilustrações, o ensino da violência obstétrica. Aqui, algumas fotos de serviços, fotos reais de serviços que colocam uma mulher com uma cena de vários profissionais. Ela não tem privacidade nenhuma, ela não está na posição que ela deseja, ela foi colocada imobilizada na posição ginecológica e está com a sua intimidade toda e a amostra para várias pessoas. A episiotomia de rotina, episio, esse corte na vagina, esse é um corte grande, nós temos que mostrar, porque ele é assustador e ele é uma violação da integridade corporal das mulheres. Nenhuma mulher precisa passar por isso, excepcionalmente. Aqui, alguns civis de Belo Horizonte que ainda persistem com espaços exíguos, errados, fora da lei, eu diria, porque não atendem à vigilância sanitária. A vigilância sanitária tem legislação sobre o funcionamento de maternidades, e as nossas maternidades continuam funcionando fora da especificação da vigilância sanitária, o que eu acho que é fora da lei. Aqui, uma manobra, os profissionais em cima da mulher fazendo aquela manobra de empurrar o bebê, que é uma manobra que não deve ser feita, que traumatiza a mulher, pode machucar e machuca o bebê, pode causar asfixia, e realmente é um trauma, e é uma violência física e psicológica também. A taxa de mortalidade infantil em BH não está boa, ela está estagnada, ela persiste alta, porque as práticas obsoletas, as práticas que não devem ser realizadas, continuam sendo realizadas. E os recursos positivos que eu vou falar depois, elas não estão ainda acessíveis para todas as mulheres, como a gente falou aqui, André, doulas e enfermeiras obstétricas, que eu vou chegar lá. Mortalidade materna alta ainda em Belo Horizonte. Eu estou dando o exemplo de BH, que é onde a gente atua mais diretamente, mas isso acontece no Estado e no Brasil. E duas vezes mais alta entre mulheres negras, demonstrando o quanto é desigual a violência obstétrica também e a mortalidade materna, porque as mulheres negras sofrem mais esse tipo de violência e mortalidade. Aqui as taxas de cesariana, é uma vergonha. Nós temos 60% das crianças brasileiras nascendo por cesariana. E aqui em Belo Horizonte, o setor privado, com taxas próximas de hospitais, com 70% de cesariana. Diminuiu. Eu acho que acontece um movimento cultural, que é o movimento das mulheres e dos profissionais de saúde, da humanização, que melhorou a consciência dessas mulheres, e o mercado está tendo que se ajustar às necessidades colocadas pelas mulheres de humanização da assistência no parto e o direito às boas práticas. Mas, no SUS, nós temos também bons níveis, em comparação ao setor privado, mas que nos preocupam porque estão em ascensão. Então, nós não estamos com... A situação não está boa. A situação da violência obstétrica está mais visível, menos invisível, mas ela se traduz, por exemplo, em taxas elevadas de cesariana. Por quê? Preconizada 15%. Como é que você justifica taxas tão altas de cesariana? Então, para terminar, nosso desafio é a reforma... Eu tenho chamado de reforma obstétrica brasileira, como nós fizemos a reforma psiquiátrica. Nós tivemos que mudar o modelo, nós tivemos que mudar a assistência, mudar a cabeça, a cultura dos profissionais, formar os profissionais de outra maneira e conscientizar a população também de que as questões de saúde mental são questões para acolhimento e que devem ser incluídas. Estão na nossa vida e devem ser valorizadas e reconhecidas. A reforma obstétrica é a mesma coisa. Se nós não redimensionarmos e ressignificar o parto como um valor humano da ética e da estética e os sentidos do nascer, como nós chamamos, a melhor forma que nós encontramos de traduzir, colocar sentidos no nascimento, nos sentidos do parê e a uma vida nova, que acontece na sociedade, se nós não trouxermos essas dimensões afetivas, sexual, familiar, social e cultural do parto e nascimento, nós não vamos mudar essa realidade. Entender a violência obstétrica como algo que fere esse sentido do nascer e o valor do nascimento, do direito ao nascimento digno e respeitoso, do parir digno e respeitoso, direito das mulheres e dos bebês. Direito de todos os homens também que vivem essa experiência do nascimento. Pensar nesse momento do nascimento como um potencial de vida, de afeto, de amor, porque nós estamos falando, a ciência do amor, amor também é ciência, nós sabemos aquilo que interfere nas relações de afetividade entre as pessoas e aquilo que possibilita e potencializa as relações. O nascimento saudável tem a ver com isso. Nós estamos falando de uma sociedade livre de violência, uma sociedade que possa se basear na ética, na bioética, da beneficência e não do causar dano. Então, acho que também nós, enquanto profissionais, temos que pensar que nós temos que retornar esse desvio da ética profissional que nós estamos vivendo, que é vergonhoso, internacionalmente, é vergonhoso ser o segundo país campeão de cesariana no mundo. É vergonhoso. É vergonhoso pensar que nossas mulheres são tratadas com violência e de forma abusiva no momento do parto, sem privacidade, sem direito à mobilidade, a posição de escolha, livre escolha, a posição do parto, livre escolha do local do parto. Eu já queria chamar para o dia 21, nós vamos ter uma marcha nacional pela escolha, livre escolha do local do parto que as mulheres devem ter. E transformar os hospitais, que são locais de intervenção, em centros de parto normal, como eu vou falar aqui. Eu listei oito pontos. Rapidamente, Ana Paula, você desculpe eu ter prolongado aqui o meu tempo. Primeiro ponto para mim, isso aqui é uma sugestão, é claro que não esgota tudo, mas primeiro é cumprimento da legislação vigente. Não é possível, nesse país, nós termos legislação, ter protocolos, ter diretrizes baseadas em evidências do Ministério da Saúde, aí a colega do Ministério da Saúde já pode nos ajudar. Então, são produtos concretos de apoio à organização do sistema. O sistema hoje está feito para intervir e causar violência e sofrimento nas mulheres, seja por cesariana, seja no parto vaginal, com violência obstétrica. Parto normal é parto que a mulher é protagonista, que ela decide como vai ser, e todo o processo está centrado na sua necessidade. Não basta ser parto vaginal, tem que ser parto normal. Parto que a mulher decide como ela vai viver, com quem, onde e o que ela quer. É assim que nós devemos organizar o sistema e o serviço de saúde. Nós temos legislação da vigilância sanitária, como eu falei, para funcionamento, ambiência, toda maternidade tem que ter centro de parto normal, tem que ter quarto PPP, quarto que é um quarto individual com banheiro, para que ela se sinta segura, tranquila, confortável, com espaço, para ter com ela quem ela deseja. A família toda, se ela quiser, cachorro, quem for. Cachorro, animal, isso faz bem, isso é uma decisão que a mulher tem que ter. E se for parto domiciliar também, parto domiciliar planejado com assistência. Utilização de protocolos baseados em evidências, leis estaduais, isso tudo, leis municipais, nós temos isso tudo. Eu queria passar uma aqui, que é a Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal. Quem não conhece, por favor, quem está aqui em formação, leiam essa diretriz. É do Ministério da Saúde, antes do golpe. Nós conseguimos produzir, a muitas mãos, entidades, movimento social, entidades profissionais, produzimos essa diretriz. Está tudo lá. E ela tem um componente, que é essa aqui. As recomendações de interesses das mulheres. São 18 recomendações. Isso tem que ser seguido. Essas são as diretrizes nacionais de parto normal. Temos as diretrizes de atenção à gestante, a operação cesariana. Porque cesariana não é parto. Cesariana é uma cirurgia de extração fetal. E tem uma produção da vigilância sanitária, também recomendando quando é que deve ser feita cesariana. E nós persistimos nesse desvio ético com cesarianas em níveis alarmantes. Número dois, equipes multiprofissionais, enfermagem obstétrica e doula para toda parturiente. Nós comentávamos aqui com a Andréia, o que é a evidência científica? Toda pessoa em trabalho de parto, toda mulher em trabalho de parto, tem que ter o cuidado de uma enfermeira obstétrica. Enfermeira obstétrica faz bem para a saúde materna, faz bem para a saúde pernatal. Os resultados são melhores quando tem uma enfermeira obstétrica no cuidado de uma mulher em trabalho de parto. Então, esse tem que ser o nosso lema, tem que ser a nossa bandeira. Uma enfermeira obstétrica para cada mulher em trabalho de parto. Mesma coisa para a doula. Os resultados são melhores para a mulher e para o bebê. Então, a evidência científica tem que ser direito da mulher, acesso à melhor evidência científica. Não é isso que nós queremos? E essa é a nossa obrigação, do Sistema Único de Saúde. É a nossa obrigação oferecer serviços e práticas de qualidade para que a mulher e o bebê tenham uma experiência do bom parto. Então, é isso que nós temos que fazer. Mais enfermeiras obstétricas. Ana Paula, eu falo assim, nós temos um programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde, nós temos que ter mais enfermeiras. Temos que fazer um plano de cinco anos, equacionar o déficit de enfermeiras obstétricas no país. porque toda mulher em trabalho de parto precisa de uma enfermeira. Enfermeira obstétrica é formada para cuidar. E uma mulher em trabalho de parto precisa desse cuidado. O médico, se precisar, se houver um desvio da evolução do trabalho de parto. Como diz a ministra inglesa, a ministra da Saúde, ela fala, toda mulher em trabalho de parto tem que ter uma enfermeira e uma doula no seu cuidado. E algumas vão precisar de um médico. Então, essa é a reforma obstétrica que nós temos que fazer. A mudança do modelo radical, no bom sentido, para trazer a melhor evidência e dar acesso para todas as mulheres. Precisamos organizar o trabalho, não com uma relação direta do profissional que ganha por produção, para cada cesariana que ele faz, ele ganha, e tem que ser organizado o serviço em plantões, com equipe que segue protocolos, com equipe multiprofissional, porque aí não é a responsabilidade desse indivíduo, é a responsabilidade institucional. Precisamos de investir em centros de parto normal. Há um relatório do Ministério Público de Minas Gerais apontando déficit em Minas Gerais, e por isso que eu quis colocar isso aqui, de centros de parto normal, em Belo Horizonte também. Então, nós temos que tomar essa providência, temos que ter um plano de, em cinco anos, dez anos, equacionar esse déficit, tem que ter centro de parto normal nessa cidade e em Minas Gerais. Nós temos que monitorar a qualidade da assistência desses serviços e desses profissionais. Nós todos, como o Sofia faz. Sofia, quem entrar no site, vai ver todos os indicadores do Sofia. Nós precisamos que todos os hospitais tenham os indicadores acessíveis a todo mundo, e dos profissionais também. Assim, nós vamos monitorar a qualidade e a satisfação das usuárias, que é um, como o Sofia também faz, a ouvidoria, escutar o que as mulheres viveram e o que elas querem, para que nós façamos o serviço funcionar na necessidade dessas mulheres. Mobilização social, como nós estamos fazendo aqui, nós precisamos difundir, lutar por essa terminologia, buscar essa narrativa, essa narrativa é das mulheres, é ela que vai valer. Eu sugiro a notificação da violência, uma sugestão aqui para casa, que nós façamos uma notificação da violência obstétrica pelo sistema de notificação, de agravo de notificação obrigatória. Isso pode ser uma legislação. Vamos notificar a violência doméstica, mas vamos notificar a violência obstétrica também. Precisamos de ter isso no sistema. E eliminar a reclusão das mulheres e bebês na maternidade. Equipamento de saúde não é prisão. Não é num lugar de prover saúde e cuidado que nós vamos aprisionar mulheres e separar mulheres e crianças como prática que ainda continua. Eu queria também dizer que a violência obstétrica é violência institucional e é violência de Estado. Eu queria dar dois exemplos. O Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde, no período do desgoverno federal, ele proibiu o termo violência obstétrica. O Ministério da Saúde foi proibido de utilizar no seu material o termo violência obstétrica. Então, nós passamos cinco anos nesse silenciamento, nessa censura. Isso é uma disputa de narrativa, é disputa cultural, e nós temos que lutar para continuar dizendo essa terminologia que identifica melhor para as mulheres aquilo que elas estão vivendo. E aqui em BH, nós sofremos uma violência de Estado, que eu chamaria de maior exemplo de violência obstétrica cometida pelo Estado, que foi a destruição da maternidade leonina Leonor, que foi estruturada na periferia de Belo Horizonte, em Venda Nova, onde o índice de mortalidade materno-infantil são altos, onde há uma predominância de população negra e de mulheres. foi uma proposta que nasceu de todas as conferências municipais de saúde, então, ela é sustentada pelos princípios do SUS, do controle social do SUS, então, também uma violência contra o SUS e contra o controle social do SUS. Ela estava pronta para funcionar desde 2011, nunca foi aberta, e, por fim, foi destruída por essa gestão, a gestão passada da Prefeitura de Belo Horizonte, e essa maternidade que eu queria... Muitas pessoas não conhecem, então, eu achei que era oportuno trazer. Uma maternidade com seis quartos, desse jeito, cada quarto com banheira, feita para ser um lugar que atende, e foi transformada nisso. As pessoas tiveram coragem, que eu achei que não iria acontecer, de marretar as banheiras e destruir uma maternidade maravilhosa, uma das mais bonitas que eu conheci na minha vida, e foi transformada desse jeito. A Leonina Leonor, como ela era, um quarto, seis quartos com banheira, e foi destruída e está judicializada até hoje, porque as pessoas... Nós continuamos na luta, e os movimentos sociais continuam na luta para ter acesso, dar acesso às mulheres, a esse bem público, inclusive feita com dinheiro público. Essa foi a audiência que nós viemos aqui em 2012, muitas pessoas estavam aqui presentes. Também, aqui, alguns exemplos do movimento social atuando, mobilização de entidades, o movimento BH pelo Parto Normal. Muitas dessas mulheres hoje continuam na luta. Aqui, Miriam Rego, que nós sempre homenageamos, quando estamos falando sobre parto e nascimento, foi uma grande mulher que trabalhou no Sofia, que lutou por tudo isso que nós conquistamos aqui nessa cidade, nesse estado e nesse país. Nós sempre falamos disso. O movimento Leonina Leonor Renosa, lá de Venda Nova, que luta pela reabertura da Leonina, reconstrução. E o movimento Nasce Leonina também, que continuou na luta por reaver. Esse bem público foi destruído por gestores, por pessoas insensíveis, ou até mesmo conservadoras, retrógradas, misóginas, talvez. Fizemos essa campanha do BH Livre, de Cristelé, que é uma campanha também pela eliminação dessas práticas obsoletas e violentas. E nossa iniciativa, que é a Sentidos do Nascer, que funciona no Parque das Mangabeiras, e fica o convite para todo mundo, que traz essa perspectiva estética do empoderamento feminino, parir é prazer, parir é poder. E nós precisamos resgatar essa ideia de que esse é um direito das mulheres e das crianças a boas práticas. Tratamos do tema violência obstétrica também, fazemos mobilização social, queremos muito que vocês participem conosco. Nós vamos abrir em maio e junho, Raquel e Alison estão aí, Parque das Mangabeiras, contamos com vocês lá. E sempre esse agradecimento ao Sofia, porque é um privilégio ter o Sofia em Belo Horizonte, e ter o Sofia em Minas Gerais, que é um celeiro de formação dessa cultura do parto da assistência humanizada. Nájila, aqui, essa foto que eu acho tão maravilhosa, como uma criança pode ser bem recebida, é uma criança bem nascida. E, finalizando aí, nossa ideia de que nascimento saudável é uma questão de saúde pública, por isso nós estamos aqui lutando pela redução da mortalidade materna, evitável, redução da mortalidade infantil, evitável, e eliminação de toda forma de violência contra a mulher e contra a criança nessa cidade e nesse país. Obrigada, gente. Agradecemos à Sônia Lansk pela apresentação. Ela está aqui, gente. Nós estamos ao vivo na TV Assembleia, nessa audiência pública da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, que tem como finalidade debater sobre a violência obstétrica e o parto humanizado, a importância da assistência das doulas no parto e no nascimento humanizado para a promoção da saúde e bem-estar das mulheres no SUS. Sônia, muito bom tê-la aqui conosco. Boa parte da sua fala foi transmitida ao vivo. Isso é muito importante, gente, para esse nosso trabalho de mobilização. Tem um tanto de gente aqui falando comigo, não olharam o horário, o horário, mas para nós é muito caro, porque são tantas informações que foram compartilhadas aqui que nós queremos que cheguemos, sim, a todos os cantos, aos 853 municípios do Estado de Minas Gerais, para conhecimento, para informação, mas, sobretudo, para garantir os direitos das mulheres e das crianças. E eu queria aqui destacar, Sônia, que você falou em determinado momento da sua fala, que essas violências e todos esses problemas de crescimento das cesarianas e de violências obstétricas, elas se dão pela relação homem-mulher, sociedade. E eu queria aqui afirmar para vocês que tem tudo a ver também com política. A maior participação de nós, mulheres, na política, pode mudar cenários tão tristes, tão catastróficos e tão violentos contra esse. É por isso que nós precisamos, todas as vezes, nas oportunidades de audiência pública, dizer que essa comissão é uma comissão importantíssima. A partir da criação dela, do estabelecimento dela como uma comissão permanente na casa, nós já avançamos muito na política para as mulheres. E eu tenho certeza que, quando tivermos mais vereadoras, mais prefeitas, mais vice-prefeitas, mais deputadas, mais presidentes da República, nós vamos mudar a realidade de uma vez, no que diz respeito a nós, mulheres. Isso é muito, muito, muito importante. Bom, nós estamos com o tempo agora um pouco apertado, então vou convidar aqui as próximas falas. Nós ainda vamos abrir para o público, já temos aqui algumas inscrições abertas. Para quem está chegando agora no Ao Vivo da TV Assembleia, é só recapitular aqui um pouquinho, falamos um pouquinho mais aqui sobre violência obstétrica, que pode ocorrer durante a gestação, no parto ou no pós-parto, é ocasionado por qualquer tipo abusivo, invasão de privacidade ou negligência dos prestadores de serviço. Sempre fica aquela reflexão. O que deveria ser um momento único e especial para nós, mulheres, para a criança, para a família como um todo, acaba se tornando um momento muito traumático. E a Sônia trouxe aqui os dados, mas só para poder sintetizar, a Organização Mundial de Saúde recomenda que somente 15% dos partos sejam não naturais, mas os números estão muito acima do indicado. O país, o Brasil, é o segundo maior em número de cesáreas no mundo, apesar dos riscos. Minas Gerais, segundo os dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, em 2022, foram realizados mil, aliás, 136.557 cesáreas, 58,3%, contra 97,491 partos normais, ou seja, 41,6%. É muito elevado o número ainda. Se a recomendação é que sejam apenas 15% de partos não normais. Bom, nós vamos dar uma acelerada aqui, gente. Eu vou convidar agora uma pessoa muito especial para nós, que é a Hélia Maria de Jesus Rossini. Eu sempre enrolo o seu nome, Hélia. Ela é doula, representante do SUS. Muito importante, Hélia, você estar aqui conosco. Fiquei muito feliz em vê-la aqui, em tê-la aqui, em ter conseguido organizar o seu tempo para estar aqui, porque essa equipe multidisciplinar, que a Sônia disse, ela também é composta pelas doulas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, aproveitar que estamos também ao vivo aqui, sobre a importância e sobre o trabalho que as doulas fazem, que são muito importantes, fundamentais, para a garantia desse atendimento humanizado no parto. Puxa só um pouquinho o microfone, para ficar mais pertinho. É um prazer estar aqui, te conhecendo hoje. Eu estava querendo conhecer, e foi muito bom. Meu nome é Hélia, vou me apresentar primeiro. Hélia é Rossini, 72 anos, casada. Tenho dois filhos, biológico e um adotivo. E três netos. Estou aqui hoje, gente, representando as doulas do SUS. O SUS é nosso, não é, gente? É lindo o SUS. Eu fiz o curso em 2008, de doula pelo SUS. Nunca mais parei. Faço esse trabalho com muito prazer. Há 15 anos. Mas só, gente, que acontece uma coisa. Eu não vejo reconhecimento social pra nós. Muitas pessoas perguntam, Hélia, o que é doula? Eu tenho 15 anos que eu trabalho no Júlia? Não é 15 dias. Isso me entristece. Entendeu? Gente, doula, nós doulas, doamos afeto. Essa é a minha frase, que eu tenho no meu carimbo, e eu criei, né? Nós, donos, doamos afeto. Eu acho muito lindo o meu trabalho, faço com muito prazer. E... Então, domos afeto. No momento muito especial na vida dessas mulheres, as equipes e as partorientes que tiveram uma doula, essa sim, sabe o que fazemos e o valor que temos nesse momento tão especial. A doula tem tudo a ver com a humanização do parto. Depois de tanto tempo atuando, posso afirmar com tranquilidade que... com tranquilidade a redução da violência obstreta sobre essas mulheres. A nossa equipe... A nossa presença na equipe tem de inibir, que é isso que acontece. Agora, gente, eu vou chamar a atenção das autoridades aqui presentes com a coisa muito importante. As doulas do SUS precisam de ajuda para... para ir trabalhar. Não estou falando por mim, gente. Eu tenho gratuidade. Eu posso pegar meu ônibus e ir, mas as meninas novas que estão fazendo o curso agora, elas não têm dinheiro para ir trabalhar. Muitas vezes, alguém me liga, liga para a minha coordenadora, aí hoje eu não posso ir. A gente tem que tirar do que a gente ganha e eu tenho que comprovar isso para poder ter a doula naquele momento. Gente, isso é muito importante para que a gente tenha conseguimos manter a doula prestando esse serviço para as mulheres. Então, as doulas... Perdi aqui, fui olhar para o plenário. A nossa simples presença acontece. A doula... As doulas do SUS precisam, isso aí eu acabei de falar. Quero lembrar a vocês que tem... A vocês que tem um projeto de lei na Câmara, em 2015. Projeto de lei 316, que se dispõe sobre a humanização e assistência à mulher. Está na Câmara, mas não avança. talvez alguém aqui presente, nossas autoridades presentes, possa nos mostrar o caminho para avançar com esse projeto. E o que... E se houver desejo para avançar com esse projeto, que nós doulas e as partorientes assistidas, gente, que possamos ser ouvidas. queremos falar sobre a realidade, o movimento e o que vivenciamos. E isso é muito importante. Agradeço a todos. Gostaria de falar mais, mas nosso tempo realmente é curto. E tem muita... Isso é muito amplo, não é, gente? Eu que estou há 15 anos nesse projeto, se eu for falar aqui, eu vou falar o dia inteiro. Tanta coisa boa que tem para falar para todo mundo. Então, agradeço as autoridades presentes. Agradeço todo mundo aí presente, nos ouvindo, e minhas colegas, nossos colegas doulas aí. Então, está. Gente, eu agradeço muito. Hélia, muito obrigada pelas suas colocações, por trazer aqui a figura e a presença importante das doulas. Preciso reconhecer e valorizar o trabalho das doulas, profissionais responsáveis por dar informação, cuidado à gestante, doar afeto. Anotei aqui a sua frase. e dizer, gente, que tem um projeto de lei, que é o PL 3946 de 2021, que regulamenta a profissão de doula, está sendo trabalhado em âmbito federal, porque regulamentação de profissões se faz em âmbito federal. É de autoria da senadora Mayusa Gomes, que é do Acre, e ele foi aprovado no plenário do Senado e foi remitido à Câmara dos Deputados. Então, nós seguimos aqui acompanhando, porque certamente será um avanço para o trabalho, para o reconhecimento, para a valorização do trabalho que vocês estão fazendo. Eu vou passar aqui agora para a nossa próxima convidada, mas antes eu queria falar aqui, Cíntia, aproveitar a sua presença aqui e dizer o seguinte, você está cuidando da questão do aleitamento materno, do banco de leites lá do Sofia. Dizer que, durante essa minha caminhada como deputada estadual, uma das grandes felicidades que eu tenho é de ter podido, através de recursos de emenda parlamentar, ter inaugurado o banco de leites maternos do Hospital das Clínicas. Não tinha, e no ano passado, em março de 2023, nós conseguimos realizar um sonho de 30 anos. E isso é muito importante, fundamental, para as mães, para as crianças e para todo esse nosso trabalho aqui em Belo Horizonte. Então, eu queria aqui aproveitar e dizer que a política também é esse espaço, Sônia, que nos permite realizar sonhos e com esse olhar muito específico e cuidadoso sobre a valorização, o respeito e a promoção das mulheres. Aproveitar aqui para contar. Sim? Com a palavra, deputada Bela. Vai ser bem rápido, porque daqui a pouco eu tenho que ir para outra audiência importante, que é a audiência do metrô de Belo Horizonte. Outra luta importante. Mas eu queria lembrar uma luta que foi mencionada aqui pela nossa querida companheira Sônia Lansky, que é a luta contra o sequestro de bebês. Há alguns anos atrás, Belo Horizonte configurava denunciada na ONU por retirada violenta, não dialogada dos bebês das suas mães. E naquele momento, além da luta pela mudança nos procedimentos e na obrigatoriedade de notificação do Ministério Público, que era o canal de entrada para retirada dos bebês pelos profissionais de saúde, também a gente começou a debater a necessidade do cuidado com as mães e parturientes em situação de vulnerabilidade. E desse sonho nasceu o projeto da Casa da Gestante Puérpera de Belo Horizonte, que precisa, Má Flávia, ser replicada para todo o Brasil. Hoje, a gente tem uma casa da gestante Puérpera que é um exemplo de espaço de ressocialização, de cuidado com as maternidades de mulheres vulneráveis e sem a qual a gente não vai conseguir dar conta das mulheres que muitas vezes não têm condição de ter seus filhos na situação em que se encontram, como o caso das mulheres em situação de rua ou mulheres em situação de abuso de álcool e outras drogas. Estive muito bonito quando eu estive a semana passada na Casa da Gestante Puérpera e encontrei a Jordânia que falou que vai comemorar o aniversário pela primeira vez de um filho dela de um ano de idade, a sua filhinha, e que havia recuperado as digitais, ou seja, a sua identidade depois de um ano livre do crack. Isso é superimportante, é um equipamento público e aí nós estamos aqui travando uma luta para garantia de orçamento para ações socioassistenciais, compreendendo que não só aquelas da saúde, mas também as da assistência social são importantes para que a gente consiga garantir o direito das puérperas, gestantes, parturientes. Nesse sentido, a gente está lutando para garantir que o fundo de erradicação da miséria fique para os municípios para iniciativas como essa. E acho que devemos debater, Ana Paula, inclusive uma vinculação específica do FEM para lidar com mulheres vulneráveis. E, por último, eu queria dizer que nós vamos fazer um requerimento aqui também que eu proponho para a Comissão de Mulheres para que a gente mande uma manifestação da Comissão de Mulheres ao prefeito de Belo Horizonte em relação à sanção ou veto do projeto de lei aprovado essa semana que infringe a ética médica e vários temas de acesso ao aborto legal por mulheres, o aborto que já é regulamentado. Acho isso muito importante. Queria deixar essas duas sugestões antes de ir lá para a luta do transporte. mais uma vez parabenizar, Ana Paula, pela sua condução nessa comissão tão essencial. Obrigada, deputada Bela. Vamos passar a palavra agora, gente, para ela, que é uma grande companheira, uma atuação fantástica no Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, fazendo valer o controle social, lutando, não é, Carla, contra tudo, contra todos, mas, sobretudo, a favor do SUS. Então, vou convidar a Carla Nunciata de Carvalho para as suas contribuições aqui, Carla. Boa tarde, queridas, boa tarde, queridos. Parabenizo essa mesa aqui maravilhosa, de mulheres maravilhosas. agradeço o convite, Ana Paula. E quero só lembrar que, quando eu estava no Conselho, na época da pandemia, eu fui ameaçá-los, já recebi todos os tipos de ameaça e todos, ameaça de morte, de estupro, de tudo, pelos bolsominios, pela extrema-direita, porque o Conselho aprovou uma resolução que pedia o lockdown na época da pandemia. e eu tive muita solidariedade também por parte de várias entidades e pessoas também, e uma delas foi a Ana Paula, eu nunca me esqueço. Ela fez um vídeo e mandou lá para mim, para o Conselho, assim, muito obrigada, viu, Ana Paula? Eu acho que quando a gente fala de mulher e saúde da mulher, a gente fala dessa rede de apoio, dessa solidariedade que as mulheres têm ou deveriam ter umas com as outras. Quero agradecer também as pessoas que entraram em contato comigo, as mulheres e os homens, agradecer o moço que serviu um cafezinho delicioso aqui, os nossos câmeras, mensa aqui, o rapaz que está lá transmitindo e falar, eu queria deixar só uma mensagem aqui. Tudo que nós ouvimos, a gente tem pessoas aqui supergabaritadas, competentes e que falam com propriedade sobre o tema, nós temos uma instituição aqui que a gente tem sorte de Belo Horizonte, em Belo Horizonte existiu Sofia Feldman. Então, tudo que a gente ouviu falar sobre violência obstétrica, todas as ações que não devem ser feitas com as pessoas, com as mulheres, com as pessoas que gestam, tudo que a gente ouviu, a gente tem uma instituição aqui em Belo Horizonte que não faz nada disso que o Sonelansky falou, que foi falado aqui, o Sofia. O Sofia é um lugar que oferece boas práticas de atenção ao parto. Meu neto nasceu lá em 2018, em 2018, a gente, dia 8 de março, dia da mulher, a gente estava fazendo uma manifestação lá na porta do Sofia, para apoiar, porque um projeto desse, como a Sônia disse, ele é atacado de todas as formas, um projeto revolucionário, inovador, com referência mundial, então, atacado. Então, a gente sempre tinha que fazer, apoiar o Sofia. Dia 8 de março de 2018, a gente estava lá na porta, e a minha filha chegou para ter o neném e ficou lá, ficou, e a gente lá na porta fazendo manifestação e eu acompanhei o parto, tudo sobre doula que foi falado aqui. e a família ficou tão incrível, achando incrível, que chegaram em casa e falaram, nossa, mas aquela médica é muito boa, e era a enfermeira obstétrica que acompanhou o tempo todo. Então, aí, quando foi no dia 9, dia 9, uma hora da manhã, Bruni nasceu, eu assisti tudo, cortei o cordão umbilical, então, assim, foi uma experiência incrível. Então, quando a gente tem pessoas que estudam o tema e que falam, e nós, como usuárias, e que vivemos e que recebemos esse cuidado, a gente tem que falar mesmo, e eu sempre, toda reunião que eu estou, eu falo, e nós temos que lutar para Belo Horizonte continuar com esse projeto. Quero só dizer também que, recentemente, a deputada federal, a Duda Salabé, arrumou uma emenda parlamentar de 20, 18 milhões e ofereceu ao prefeito Fuad Noman e ao secretário municipal de saúde, Danilo, eu gosto de citar nomes, não é falta de ética e ninguém vai, se me processar, a gente tem muitos advogados bons. então, foi oferecido a eles 18 milhões de emenda parlamentar para reconstruir e abrir a maternidade Leonina e Leonor, e eles recusaram. Aí ela dobrou a aposta, vou oferecer 22 milhões, sendo que 18 para abrir a Leonina, 2 milhões para o Sofia Feldman e 2 milhões para a maternidade Risoleta Neves, e foi recusado. Então, a quem servem essas pessoas? A nós, mulheres, não é. por isso que a gente vai ter eleição agora, já que a gente está falando aqui para 853 municípios, eu queria fazer um apelo, vamos votar em mulheres, mulheres que vão fazer leis para nos proteger, nada contra os homens, os homens são maravilhosos, são nossos companheiros, pais, irmãos, namorados, avôs, mas é importante, a gente que está nessa luta pela saúde da mulher, para direitos, para garantia e manutenção dos nossos direitos, que a gente vote nas mulheres, mas não naquelas mulheres que a gente sabe que são machistas. Tem muito aí, tem muito aí. Então, agradeço muito, tem muita coisa para falar, eu acho que não acaba aqui, essa audiência vai ter muitos frutos, então, espero que a gente consiga sempre manter esse hospital aqui e lutar sempre pelo Sofia, eu sou Sofia até debaixo d'água, como eu já falei, e agradecer e parabenizar a todos que estão aqui, todos vocês. Um beijo para vocês. muito bem, Carla, obrigada. Carla, falava aqui um pouquinho antes de te chamar, não só mulheres para fazer as leis, mas para executar as políticas públicas e garantir que elas aconteçam, porque a gente tem muitas legislações tão importantes, agora a execução, a garantia, e principalmente, gente, a prioridade do recurso público, porque não se faz política pública sem grana. Além de disputar todos os assuntos que a gente disputa, a gente tem que disputar o orçamento para priorizar o atendimento às mulheres. Obrigada. Vou passar agora a palavra para a Lírica, que está aqui representando a Secretaria de Estado de Saúde, representando o secretário Fábio Bachelet, Lírica Saluz Matos Pereira, diretora de gestão da Integridade do Cuidado. Boa tarde. Boa tarde. Em nome da deputada Ana Paula, eu cumprimento toda a mesa, todas as mulheres maravilhosas que estão aqui presentes, eu acho que é muito importante. A gente está discutindo sobre mulheres com mulheres, faz muita diferença. E também todas as pessoas que estão aí nos assistindo, e aqui no auditório, bem cheio, com vários profissionais, estou vendo também estudantes, pessoas que têm um percurso na pauta da saúde das mulheres. Então, agradeço. a presença de todo mundo e a oportunidade de falar um pouco no âmbito do Estado. Primeiro, é sinalizar que essa pauta de violência obstétrica, bem como o parto humanizado e as doulas, elas são fundamentais. A gente entende a importância de discutir, de se repensar, a forma como a gente vai ofertar essa assistência. E lembrando da fala da Hélia, eu acho que, para a saúde, afeto deve ser uma premissa das relações nossas com o outro, nós somos humanos, para a gente poder pensar nesse cuidado, considerando até que a gente teve o Dia Mundial da Saúde. Então, vamos pensar nessa discussão de forma ampliada e visando a integralidade do cuidado, que é o nome da diretoria que hoje eu estou compondo. Chama de Diretoria de Gestão da Integralidade do Cuidado, que dá dentro do escopo da atenção primária, mas pensando o cuidado nessa visão integral de fato. Então, dentro disso, é importante destacar que a gente tem publicado via Estado uma deliberação de 2020 que ela vai falar sobre essas questões do cuidado, da assistência ofertada. Então, ela traz com algumas premissas, que é estimular o enfermeiro obstetra, é uma resolução que fala de parte e nascimento, sobre a importância do acompanhante e também das doulas. A gente entende que o fato de ter o acompanhante não quer dizer que não precise de uma doula, é uma profissional que deve ser capacitada, qualificada, para dar essa oferta de apoio às mulheres nesse momento tão sensível e tão necessário, bem como também a adoção de práticas que vão ser relacionadas a métodos não farmacológicos e de acordo com a necessidade daquela mulher, escutando aquela mulher. Então, quando a gente está dizendo de violência, a gente tem que partir da premissa de que toda assistência à saúde deve ser pautada numa escuta, no entendimento da necessidade daquela mulher e de fato o que ela deseja. É claro que no meio do caminho desse percurso do parto pode ter algumas mudanças, nem do parto, porque eu vou fazer alguns comentários aqui que a gente está pensando para além do parto, mas todo esse processo de cuidado com a mulher tem que ser através de uma escuta com ela e além dessa escuta, orientações, porque às vezes se muda alguma questão da clínica, o profissional que está envolvido, ele tem que dialogar com essa mulher, ela precisa ser orientada. Então, dentro disso, a gente tem algumas estratégias, então, assim, dizendo das questões de violência, a ouvidoria, a gente tem a ouvidoria aberta, nós recebemos o nosso canal de comunicação de ouvidoria, então, todas as questões relativas a qualquer tipo de violação podem ser encaminhadas, que a gente dá um retorno, inclusive, faz um contato com a instituição, sinalizando que as instituições, a maioria das vezes são de municípios, algumas são do Estado, mas a maioria do município, mas a gente faz essa estratégia, essa ação importante. O outro ponto também é relacionado às ações voltadas ao hospital amigo da criança, estão sinalizados aqui, no Estado nós temos 22, e nós entendemos que é extremamente relevante, importante essa estratégia de cuidado com o bebê, e que também vai ressoar na mãe. Então, a gente tem essas outras estratégias envolvidas. Além disso, aí pensando um pouco, está, deputada, até que você me perguntou, sobre o plano de enfrentamento à mortalidade materna, a gente está seguindo algumas ações que são completamente relevantes, que é a construção de uma linha de cuidado materno-infantil. O Estado não tem ainda, e a gente está elaborando essa linha de cuidado, pensando em várias ações, pensando em eixos estratégicos para a oferta desse cuidado. Dentro disso, a gente tem, dentro da secretaria, dois compromissos. Na verdade, entre o objetivo estratégico da SES, um dos é a redução da mortalidade materna-infantil. Então, o compromisso que a gente tem do Estado como um todo, e todas as áreas estão cientes desse compromisso. Bem como, além desse compromisso, as linhas de cuidado prioritárias, hoje, dentro da secretaria, uma delas envolve a materna-infantil. E, dentro disso, a gente já tem o comitê de enfrentamento à mortalidade, tanto materna, infantil e fetal. Esse comitê, ele funciona, continua, ele está atuante, tem reuniões semanais, inclusive, e a partir do comitê foi-se criado o plano de enfrentamento à mortalidade materna. Esse plano de enfrentamento, ele tem várias ações, um dos eixos, prevenção da gravidez na adolescência, vocês vão entender porque eu estou mencionando isso, porque é um ponto importante. As questões relacionadas à mobilização social, porque a população tem que estar ciente dessas coisas para que elas possam atuar em todas as suas vertentes. Então, dentro disso, a gente tem um projeto, é um projeto estratégico dentro da secretaria que se chama Projeto Aurora. O Projeto Aurora, a proposta é que a gente faça ações voltadas para a redução da mortalidade materna-infantil. Isso envolve tudo relativo à linha de cuidado. Então, a gente tem pensado em ações do planejamento reprodutivo e o aconselhamento pré-concepcional. A gente sabe, claramente, uma mulher que ela esteja empoderada, que ela faça a escolha da maternidade. Todas essas questões que tangem o planejamento reprodutivo é de suma importância. Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva, bem como a assistência do pré-natal de risco habitual e alto risco, tentando qualificar a atenção primária-saúde. A atenção primária, ela é ordenadora do cuidado na rede, então, a gente precisa qualificar como essa mulher chega na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, como ela vai ser direcionada, qual o caminho todo dela nesse percurso pelo SUS. Bem como o pré-natal de alto risco, que é no âmbito da atenção especializada e a gente tem instituições também que vão ofertar o SOFIA, é uma delas. Pensando também, não só de ações de educação, mas de qualificação para isso. Dentro da proposta da linha de cuidado também, pensando no puerpério, no aleitamento materno, a gente sabe que depois que o bebê nasceu, a gente precisa cuidar dessa mãe, precisa cuidar da criança e, inclusive, para a redução da mortalidade infantil. Dentro do projeto Aurora, dentro do objetivo estatalístico da SES, a proposta de redução da mortalidade materna, hoje a razão de mortalidade do estado é de 47, a proposta é a gente chegar a 30. É um enorme desafio, porque a gente depende de vários atores. Mas essa é que é a meta. E em relação à mortalidade infantil, também há menos de dois dígitos. Hoje a mortalidade no estado é 11 e pouquinho. E a ideia é que a gente consiga reduzir isso ao máximo possível. A gente depende de esforços de vários níveis de atenção. Atenção primária, atenção secundária, instituições hospitalares, a gente sabe do papel de cada um nesse cenário. Dentro disso, e pensando um pouco na questão de gestão, que envolve financiamento, que é um desafio para o SUS, um desafio só para o estado, mas para as instituições e para o SUS, a gente tem trabalhado e fomentado a política Valora Minas. Inclusive, Sofia, que está aqui, que tem um papel completamente relevante e importante para o estado, ele é beneficiário desse financiamento via estado. Então, assim, a política Valora Minas, ela tem hoje 142 beneficiários, pensando sempre em instituições que vão ofertar uma assistência de qualidade para a população, porque isso faz total diferença. A gente está dizendo no estado com 853 municípios com realidades extremamente distintas. Eu até sinalizo, o Belo Horizonte é completamente diferente de vários municípios, gente. A gente tem município, a maioria, com menos de 10 mil habitantes. Então, a gente tem trabalhado com uma lógica de conseguir dar assistência para toda a população. Então, dentro disso, a gente tem no Valora, como eu mencionei, mais de 100 instituições que recebem recurso. Para além disso, a gente passa a repasse de recurso para a casa de gestantes bebê e poéperas. Isso está previsto no nosso financiamento. Centro de parto normal, a gente tem três no estado, sabemos claramente, acho que a Sônia pontuou isso, da importância de a gente conseguir ampliar e seis também já em funcionamento, que a gente chama de percursor para que a gente consiga habilitar via Ministério da Saúde com a perspectiva de ampliação. Nós fizemos uma resolução, um recurso específico para que os municípios pleiteiem centro de parto normal, as instituições estão se adequando e o nosso objetivo é conseguir ampliar isso para o Estado. Nós entendemos a importância dessa assistência qualificada no âmbito desses centros de parto normal. Além disso, a gente tem também unidades de UTI neonatal e aí também fazendo um trabalho hercúleo de conseguir fomentar um 5 e o 5, que são dos cuidados intermediários, que é um grande desafio para as instituições implementarem. Então, a gente também tem trabalhado nessa perspectiva, repassando recursos para isso e a gente também passa recursos para os bancos de leite humano. Então, é para sinalizar que nós estamos atentos, cuidadosos para o olhar da pauta materno-infantil, pensando, como eu disse, numa linha de cuidado dessa mulher desde o momento que ela está planejando, numa questão de educação e saúde, da questão relacionada ao planejamento reprodutivo, até o parto. Não só o parto, mas também posteriormente o puerpério. Nós sabemos de todas as delicadezas que têm o puerpério e o cuidado com essa criança ao longo da vida dela. É óbvio que a gente sabe do início, o Natal, de um ano, mas a primeira infância, e aqui vou dizer, a primeira infância é uma fase muito importante na vida de qualquer pessoa. E a gente tem que pensar nesse cuidado também e temos trabalhado de construir algumas ações nesse sentido. Além disso, como eu disse, de educação, a gente tem feito alguns webinars na área temática. Quem tiver disponibilidade pode acessar o Nutel, que é a nossa parceria com a UFMG, estão todos disponíveis com inúmeras temáticas relacionadas à materno infantil. Bom, é isso que eu queria apontar. Acho que eu consegui falar de uma forma mais resumida, peço desculpas, mas acredito que consegui trazer os principais apontamentos. E aí agradeço novamente e dizer que nós estamos à disposição para ajudar no que for necessário para a gente, de fato, avançar na saúde da população, principalmente, obviamente, dizendo aqui das mulheres. Muito obrigada. Obrigada, Lirica, que está aqui na condição de representante da Secretaria de Estado de Saúde. A Lirica já me informou que ela está com o horário um pouquinho apertado, vai precisar sair agora às 17 horas, tomei sem ver os horários aqui. Mas antes de passar para a Marflávia, que está aqui representando o Ministério da Saúde, Lirica, eu queria te perguntar duas perguntas entre várias que nós temos, nós vamos fazer alguns requerimentos para encaminhar, mas queria saber se hoje há alguma orientação específica para os hospitais que são de maternidades do Estado de Minas Gerais, sob a responsabilidade do Estado, alguma orientação sobre o registro dos casos de violência obstétrica diretamente nos locais e se o repasse que estava sendo feito para o SOFIA, se já tem previsão para serem retomados. O governo do Estado passava um recurso de mais de um milhão de reais para o SOFIA da sequência ao acompanhamento, à política de saúde para as mulheres e tem seis meses que esse repasse foi suspenso, algo que impacta muito no atendimento dessas mulheres. Então, eu queria saber se a gente tem alguma previsão para a retomada e que bom que ele possa vir, inclusive com valor mais alto. na primeira pergunta, Ana Paula, em relação à questão das violências, é feita orientações, a gente tem normativas que são direcionadas para todas as unidades regionais de saúde, que são os nossos braços no território, para que replique isso nos municípios, para que a gente, de fato, tenha uma orientação, uma qualificação em relação ao cuidado. A questão de notificação de violência não é uma violência de notificação compulsória, não está inclusa, mas isso é via Ministério mesmo da Saúde, para que a gente consiga inserir isso dentro de notificações compulsórias, da ficha de violência que eu estou dizendo. Agora, o outro ponto é referente ao recurso de Sofia. No ano passado, foi feita uma deliberação com repasso de recurso, um recurso extra, que tinha um limite de período, ele não era um recurso definitivo, ele não era uma política continuada, que a gente chama de política continuada para o Sofia. Foi feita uma avaliação, entendendo necessidade, conseguiu esse recurso à época para repasse do Sofia, com o período, como eu mencionei, já tinha um prazo na deliberação, citando qual era o período que eles iriam receber o recurso. Diante da demanda do Sofia, a gente já fez uma análise via secretaria, aquilo que eu falei logo no início da minha fala, o financiamento, a gente tem algumas limitações. Infelizmente, o recurso é finito mesmo, a gente fez algumas discussões, o Sofia inclusive foi na secretaria, foram feitas algumas discussões em relação a isso, a gente encaminhou, tem até publicada recente uma deliberação da secretaria solicitando o recurso via Ministério da Saúde, por quê? Tem uma demanda do Sofia, mas também tem demanda de outras instituições, então a gente pediu essa, encaminhamos essa deliberação para o Ministério da Saúde, a gente está aguardando também o retorno, tá bom? Certo, eu vou passar aqui para a Neuza, Neuza, nós estamos com o horário aqui um pouquinho justinho, a gente precisa ainda ouvir a Mar Flávia, que também está com o horário, mas como tem algumas questões diretamente relacionadas ao Estado, vou passar aqui a palavra para a Neuza, Neuza Freitas, que é diretora executiva do Sinto de Saúde Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Ana Paula, eu até pedi para anteceder a fala da Mar Flávia, porque a representante do governo do Estado já disse que vai se retirar, mas eu precisava, pelo menos, que a Mar Flávia me ouvisse como representante do Ministério da Saúde. Em primeiro lugar, parabenizar pelo incentivo da audiência pública, que assim que houve os fatos, eu procurei imediatamente o mandato da deputada e imediatamente a Ana Paula atendeu. Muito obrigada, viu, Ana Paula, pelo seu compromisso com as mulheres de Minas Gerais e a responsabilidade com a saúde dessas mulheres. Estou vendo aqui várias pessoas que eu já conheço de muito tempo. Carlinha, um abraço. Dizer para você, Carlinha, que durante a pandemia você estava todo o tempo junto comigo, a melhor presidente do Conselho Municipal de Belo Horizonte que eu já atuei até hoje em toda a minha vida. E vou te dizer, viu, mulher, se tivesse que te prender, ia ter que prender aqui primeiro. E você pode ter certeza que não ia ser fácil. Bem, estou vendo aqui alguns companheiros do Sofia, o Ramon, estou vendo ali. Eu tive o prazer de trabalhar uns 20 anos atrás, eu trabalhei no Sofia. Viu, Tatiano? Grande prazer. inclusive aquela unidade, eu tenho um amor, um carinho muito grande com o Sofia. Inclusive a unidade neonatal, uma das pessoas que ajudaram a inaugurar fui eu, que naquela época o Sofia, né, Ramon? Com tanta dificuldade, tínhamos que fazer uma parceria com a Cruz Vermelha, viu, gente? Pra quem aqui não sabe, porque o Sofia tinha muita dificuldade pra pagar os funcionários. Então, faziam a parceria com a Cruz Vermelha, naquela época, nós tínhamos que atuar na maternidade, na neonatal. Então, tudo isso foi todo um processo que eu tenho um carinho muito grande. Hoje eu trabalho no Estado, no Júlia Kubitschek, mas o carinho do Sofia nunca saiu de mim, assim como do Ivo, que eu sei que hoje ele está um pouquinho adoentado, mas todas as oportunidades, inclusive de buscar recursos, a gente está junto com o Sofia, muito triste de saber que agora cortou recursos do Sofia, que nós sabemos a importância dessa maternidade, a importância que o Sofia tem pra Minas Gerais, pra Belo Horizonte e pra Minas Gerais. Então, eu acho que a responsabilidade da gestão e de qualquer governo na assistência ao parto humanizado, principalmente na referência como Sofia Feldman, tem que ser muito grande. eu vou falar muito pouco, Ana Paula, mas tinha alguns pontos aqui que eu achei importante estar aqui hoje pra colocar. E foi a importância de chamar essa audiência pública. Quando nós falamos da humanização do parto, Tatiana, eu sou daquela, eu comecei a trabalhar em 1982, acho que alguns aqui não tinham nascido, não. Mas na minha época, pra quem se lembra, pra quem é daquela época, aquela cesárea ainda abria toda a barriga da mulher. Era toda a barriga da mulher. Deformava completamente o corpo de uma mulher naquela época. Eu ainda sou da época dos berçários, lá do Hilda Brandão, que eu comecei a trabalhar lá na Santa Casa, no Hilda Brandão, onde colocava 30, 40, 50 crianças dentro de um berçário. Então, não era fácil esse acompanhamento que nós chegamos para o avanço que ainda não é o ideal para nós vermos o retrocesso que nós estamos vendo. Por que eu pedi essa audiência pública para a Ana Paula? Eu trabalho hoje na maternidade de Júlia Kubitschek. Infelizmente, Ana Paula, nós temos um plano de expansão da maternidade aprovado ainda em 2013. Vocês têm noção do que significa isso? Nós temos aqui nossa enfermeira obstétrica, a Rosângela, atuante no Júlia Kubitschek, e nós sabemos a dificuldade do espaço que nós temos com essa maternidade. E o secretário de saúde, que eu... Desculpa, eu não estou lembrando o nome da representante. O Fábio, ele trabalhou conosco no Júlia Kubitschek. Doze anos que o Fábio trabalhou lá. Inclusive, a mulher dele, a Andréia, conhece perfeitamente a maternidade, porque ela era obstetra lá conosco. Então, ele sabe da necessidade do investimento imediato para a expansão dessa maternidade, que atende toda a regional barreira, maior regional de Belo Horizonte. E não somente barreiro, Vilma Flávia. O Júlia Kubitschek, ele atende barreiro e também toda a região metropolitana, assim como Ibirité, Sarzedo, como outras. Nós tivemos agora em 2022, não é, Ana Paula? O risco, inclusive, do fechamento do ambulatório da mulher, do Júlia. Nós tivemos que fazer um movimento. Porque a unidade de emergência que foi usada para leitos de COVID, simplesmente fechar e trancar o cadeado. Foram meses, não é, Ana Paula? De luta. para reabrir, porque é uma política de portas abertas de emergência para quem não conhece essa política. Ana Paula, a Ana Flávia conhece muito bem. Então, o que nós estamos vendo hoje na nossa preocupação, que principalmente ter pedido essa audiência, quando nós falamos do número de cesáreas. Eu tenho 42 anos de profissão como profissional da enfermagem. eu não vi até hoje, Ana Paula, uma maternidade do tamanho do Júlia Kubitschek, na atualidade onde nós defendemos o parto humanizado, o parto natural, a maternidade com título amigo da criança, chegar ao ponto de estar fazendo de seis a sete cesáreas por dia. Olha, eu, sinceramente, eu não tenho uma formação acadêmica, mas a minha formação é lá na rua. E nós vemos isso todos os dias. Nós temos na fundação da FEMIG grandes maternidades, Júlia Kubitschek, Odete Valadares, referência hoje no banco de leite. Nós temos o Hospital Regional João Penido, em Patos de Minas, em Juiz de Fora, e nós temos o Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Todos esses hospitais hoje correndo o risco de serem entregues para a iniciativa privada. Inclusive, já com uma audiência pública, viu, já todos convidados, o próximo dia 17, às 10 horas da manhã, nesta casa. A nossa preocupação também, Ana Paula, fala que eu presenciei algo que eu acho que eu não deveria ter presenciado, assim como as nossas mulheres, quando nós falamos de parto humanizado. Nós estamos com a pandemia da dengue aí no momento, não temos? Todos os anos, nós participamos, nos governos anteriores, claro, dos planos de atendimento aos pacientes com dengue, que nós sabemos como que aumenta. O governo não dialoga mais conosco, para ver a forma de implementação. No Júlio Kubitschek, foi implementado porque eu levei para o conselho, porque eu sou conselheira, a importância de estar implementando o posto de atendimento, porque é suporte para a prefeitura, de uma regional do tamanho do Júlio. Infelizmente, eu presenciei, eu não acredito que isso não tenha chegado aos ouvidos da Secretaria de Saúde. As cirurgias eletivas nos hospitais privados, elas foram suspensas devido à gravidade da situação da dengue. No Júlio, tocaram. Tocaram pela necessidade que nós visualizamos como a necessidade de produção. e como para aproveitar leitos, chegar ao ponto de colocar pacientes cirúrgicas, viu, Soninha, nos leitos com nossas mulheres da maternidade. Inclusive, algumas, a doutora Tatiana não está aí, com drenos de tórax. Para quem é um profissional, sabe o que significa isso. Então, para mim, que estou lá como profissional de saúde, não existe violência maior do que essa, não existe. Existe violência maior do que uma mãe pós-cesárea, com oito dias de pós-cesárea, com seu filho, no colo, com o esposo, necessitando de ser atendido, chegar às duas da manhã e ficar sentada num banco do corredor até às onze da manhã, porque não teve um cirurgião para atendê-la. Gente, hoje, o que nós estamos vendo, Ana Paula, vocês me desculpem, mas é a produtividade. Porque hoje, na rede FEMIG, não funciona mais o contrato seletivo, que é um processo seletivo para os profissionais. Hoje, nós temos os PJs. É o CNPJ que manda, viu? Estou aqui com a secretária do Conselho, Lays Alves, que é o que nós levamos para o debate no Conselho todos os meses das reuniões. Então, existem vários tipos de violência. Soninha, que é uma pessoa que eu respeito tanto, conheço Soninha de anos, não é, Soninha? Para mim, não existe referência maior para falar o respeito e o carinho que eu tenho por essa mulher, assim como Tatiana e tantos outros, Carlinha, que também conhece. Mas é difícil você chegar em uma audiência pública e você ver, colocar dados, dados que nós não estamos vendo. Talvez, Vilma Flávia, tenha necessidade de uma vistoria do Ministério da Saúde. Por que nós estamos aqui? O Júlia Kubitschek, ele tem o título de hospital amigo da criança e nós tememos o Júlia perder esse título. Nós estamos temerosos. Eu sempre falo que saúde não é lucro. Saúde é investimento. Eu estou aqui defendendo o SUS. Além de profissional da enfermagem, eu componho o Fórum Nacional da Enfermagem. Nós defendemos a política das enfermeiras obstetras com autonomia para estarem atuando nas maternidades, mas inclusive nas maternidades do Estado de Minas Gerais. E não é o que nós estamos vendo. E isso nós já discutimos com o Corém, já discutimos com o Cofem e essa discussão tem que ser aprofundada. porque a luta que nós já fizemos, né, Soninha, com a questão do ato médico foi lá em 2013. Pensamos que tivéssemos avançado. E já para encerrar, porque todos já falaram tudo o que eu tinha que falar e aprendi demais, como eu aprendi aqui hoje, eu sempre falo que nós aprendemos todos os dias, mas para encerrar, Ana Paula, eu gostaria de colocar como proposta de encaminhamento. Nós temos uma situação muito grave no Júlio, que é a questão do atendimento às vítimas de violência. E nós temos um atendimento excelente, mas nós não temos o espaço. Eu sempre falo, Ana Paula, que as pessoas falam muito da violência na mulher, mas nós também temos que falar da violência da criança, a violência da adolescência, a violência sexual. e nós presenciamos isso, não é, Lays? O tempo todo no Júlio. Mas, na verdade, essas mesmas vítimas, elas estão sendo atendidas no mesmo espaço, no mesmo local. Imagina você, uma criança que foi molestada sexualmente, ser atendida com seis, sete anos, chegar acompanhada da polícia no mesmo espaço que as mães que estão ali. Então, nós já fizemos essa reunião, Ana Paula, com a direção do Júlio Kubitschek. O mandato do deputado Betão esteve conosco, nós pedimos ajuda, porque no Júlio nós temos a Casa da Criança para quem não conhece. Essa Casa da Criança foi inaugurada em 1994, ainda pelo governador Hélio Garcia. Ela foi desativada e ela está correndo risco até mesmo de ser demolida. E é um patrimônio para nós. Essa Casa, ela pode ser utilizada de diversas formas. Para o atendimento da mulher, vítima de violência, da criança, e até pensarmos em outras formas de utilização. É um espaço imenso que, inclusive, está sendo invadido, não é, Laysa? Já levaram partes de vidros, basculantes, de portas. Então, eu acho que nós temos que reter, Ana Paula, a responsabilidade com a coisa pública. Foi feito um requerimento para a Prefeitura de BH, porque queriam entregar para uma ONG, e nós não permitimos, porque lá é público. E nós queremos que funcione como público. Porque nós temos propostas para a forma de atendimento nessa casa. Então, uma Flávia, até você mesmo, como Ministério da Saúde, eu gostaria de estar aqui colocando como proposta para que possamos novamente fazer uma visita a essa casa, ver a forma de investimento como pode ser feito e também a forma com que ela pode ser utilizada. Mas, acima de tudo, eu acho que cada um e cada uma de nós aqui temos a responsabilidade de estarmos fiscalizando dioturnamente o que significa a violência contra a mulher, a violência obstetra. Porque é isso que nós vimos todos os dias, mas principalmente o profissional de saúde. E já encerrando, eu gostaria de colocar aqui algo que muitos não colocaram, acredito que ninguém colocou exceto no momento que eu fui lá fora. Nós temos também, Ana Paula, um problema que é a questão das mulheres que são de religiões de matriz africana. Eu sou de mulher de matriz africana. Nós temos nossos preceitos para quem não sabe o que é. São chamados preceitos e que muitas das vezes o profissional da saúde não está bem informado, não conhece, desconhece completamente. Certa vez, um hospital, na porta do hospital chegou um babalorixá para uma visita que foi solicitada por uma mãe, ele não foi permitido entrar. Ali não era um macumbeiro, ali era um sacerdote. E mais respeito com as religiões de matriz africana que nós, povos negros, nós construímos nesse país. E essas mulheres merecem respeito. Então, nós, que somos de religião de matriz africana que eu sou com muita honra, eu carrego o meu DECA. Fábio sabe o que é, viu? Fala com o Fábio que é Neuza que falou do DECA, apesar de tudo que ele faz comigo. Ele sabe o que é um DECA. Eu tenho o meu DECA. Eu tenho o meu preceito. Eu tenho o meu conhecimento como a sacerdotisa de religião de matriz africana. E pode ter certeza, Ana Paula, que enquanto tiver uma mulher no espaço hospitalar, que ela seja de religião de matriz africana, seja o gestor que for, seja o governo que for, não irá nos dizer como nós vamos nos portar. Porque quem diz não é governo, é o nosso orixá. meu muito obrigado a todos e todas. Muito obrigada, Neuza, pelas suas contribuições. Estou registrando aqui, Neuza, algumas denúncias, algumas propostas de encaminhamento para que a comissão também se organize para fazê-las. Queria aproveitar aqui para saudar a Laysa Alves, que é secretária-geral do Conselho Hospitalar do Júlio Kushek. Laysa é tão importante nessa luta com a gente. E vou passar aqui brevemente para a Liri, que a gente já estava saindo. Eu falei, espera aqui um pouquinho para você poder se posicionar. Antes mesmo, devolver a palavra para a Marflávia. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Bom, só sinalizando alguns apontamentos feitos pela Neuza, em relação à FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, dentro do escopo da minha diretoria, eu não tenho uma ação direta com a FEMIG. É só para sinalizar isso, dizer que no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, o Fábio, ele tem uma ação em relação a isso, e pedir para que encaminhe o requerimento para que a gente faça avaliação interna dentro da secretaria. E agradecer novamente a participação. Muito obrigada, Lirica. Vamos continuar a audiência, os requerimentos e os demais encaminhamentos que serão aqui retirados, serão aprovados na próxima reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Eu passo agora a palavra para a Flávia Aparecida Luiz Ferreira, superintendente estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais, representando aqui o Ministério da Saúde. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero cumprimentar a Ana Paula, presidente dessa importante Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Cumprimentar, agora vou olhar quem está, que alguns já saíram, eu estava com a lista aqui, mas a Neuza, importante o que você falou, acredito que eu tenho algumas questões para pontuar nessa direção, Neuza, não dando todas as respostas, mas talvez direcionando para a gente buscar soluções. Cumprimentar a Sônia, Lansky e a Tatiana, vocês, assim, abrilhantaram essa audiência com tantas informações preciosas, porque estar na ponta é diferente de estar simplesmente planejando a política de saúde. Então, é importante, a política, ela só é efetivada lá na ponta. A política de saúde, as normas, tanto ministerial quanto estadual, é na ponta que é executada. Então, ouvir vocês só nos alegra porque dá para perceber que é possível executar, fazer assim como o Feldman tem demonstrado aqui com as ações que tem colocado e que tem executado no hospital. A Tatiana falou que é vigilância constante, porque é difícil. Eu fui gestora de saúde, eu sei que a rotatividade de profissionais prejudica, muitas das vezes, a sistemática da execução. Então, você tem que, praticamente, montar uma educação permanente para você não perder a qualidade da assistência. E cumprimentar a Carla, Carla, lutadora no controle social, e sei que não é fácil, não foi fácil confrontar com a pandemia, com todas as normas e regras que tiveram e tivemos que estabelecer diante da situação que o primeiro momento era indiscutível, era salvar vidas. Então, tinha que adotar normas, muitas das vezes, que não agradavam a muitos. Eu quero só colocar, rapidamente, já foi colocado aqui, mas é necessário dizer a forma como o Ministério da Saúde, e a Sandra já colocou um pouco aqui, e eu penso que o Ministério da Saúde tem alinhado as suas políticas de saúde, retomado muito, resgatado muito das ações, porque realmente perdemos muito a qualidade das políticas de saúde nos últimos anos, foram destruídos alguns programas, o ano passado foram retomadas as políticas, haja vista o Mais Médicos, que foi retomado, que estava praticamente paralisado, estava sendo sufocado aquele programa, e que foi retomado e ampliado. Então, o Ministério da Saúde, por meio da coordenação da atenção à saúde da mulher, incentiva a qualificação da atenção obstétrica no Brasil, por meio da mudança do modelo de atenção ao parto, para promover o parto normal, qualificando os serviços de assistência no pré-parto, parto e pós-parto, favorecendo a redução das cesárias desnecessárias e de possíveis eventos adversos decorrentes de um parto não adequado. Um exemplo da iniciativa, dessa iniciativa, como essa resolução conjunta entre o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde suplementar, que estabelece normas para estímulo ao parto normal e a consequente redução de cesarianas desnecessárias na saúde suplementar. O que foi apresentado por você aqui, por você, realmente há um percentual muito alto de cesariana na saúde suplementar e que do SUS também não está ficando muito para trás, que a gente tem que rediscutir esse modelo. Então, as diretrizes clínicas baseadas em evidências que o Ministério da Saúde se baseia juntamente com a Fiocruz, a partir das indicações da OMS, fornecem uma ferramenta adequada de consulta para os profissionais de saúde na sua atividade diária, já que se corretamente desenvolvidas com avaliação sistemática e sintetização da informação científica disponível, são potentes aliadas na tomada de decisões para a humanização do parto e do nascimento e redução do número de cesários. Então, não há de se inventar a roda. Então, estão estabelecidas as normas. A OMS destaca a importância da realização de cesários por motivos de comprometimento da saúde materna, mas adverte sobre os riscos imediatos e a longo prazo para gestantes e para crianças nos casos em que a cirurgia não é necessária. Em junho de 2011, o governo brasileiro instituiu a Rede Segonha no âmbito do SUS, visando assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. Entre os objetivos da Rede Segonha está o de fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos 24 meses. Nesse sentido, o Ministério da Saúde está trabalhando para o lançamento da nova rede Segonha. Nós conversamos um pouco daqui, está fresquinho, deve ser publicado, se não for publicado esta semana, em breve, deve estar publicando o lançamento da nova rede Segonha que visa ampliar o cuidado que visa ampliar o cuidado para mulheres, gestantes, bebês, poéperas e crianças. A Política Nacional de Humanização, publicada em 2003, é um movimento institucional, político, ético e afetivo, engajado com a tarefa de fazer viva a aposta coletiva no SUS, mediante participação e comprometimento dos sujeitos e coletivos com seu próprio processo de construção que busca dirimir modos desumanizadores de assistência, convertendo-os em atenção integral para pensar o SUS que dá certo a partir da valorização dos trabalhadores e usuários, visando tomar como base condições, necessidades, projetos de vida, relações sociais com foco na horizontalidade para combater tratamentos invasivos e desrespeitosos, procedimentos que alijam às pessoas de suas redes sociofamiliares, tratamentos que focam na doença sem considerar o sujeito. A violência obstétrica muito pautada aqui, eu quero só pontuar um pouco sobre a visão do Ministério da Saúde que não difere do que foi colocado. O Ministério da Saúde se apoia teoricamente para a construção de documentos técnicos em recomendações contidas no relatório da Organização Mundial de Saúde sobre prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde. Declaração que convoca os países a atuarem para enfrentar as violências sofridas pelas mulheres nos sistemas de saúde por se tratar de uma das principais formas de violação dos direitos humanos, atingindo as mulheres no seu direito à vida, à saúde e à integridade física. No caderno Humaniza SUS 2014, editado pela pasta, há reconhecimento da ocorrência de violência no cenário obstétrico a partir de estudos pré-existentes e reconhece a necessidade de mudança de paradigma para um modelo de atenção humanizado com reconhecimento do papel dos movimentos sociais para o amadurecimento da pauta. Essa conferência aqui retrata a importância dos movimentos sociais. Quem está participando aqui com certeza está construindo isso cada dia lá na ponta. Muito importante o que Neuza falou da importância dessa audiência, porque se alguém não chamar, vai passando, vai deixando e as coisas vão se repetindo. Nesse sentido, práticas discriminatórias que podem atingir a integridade física, mental e emocional são denominadas corriqueiramente por organizações da sociedade civil e outros organismos no Brasil e no exterior como violência obstétrica. Violência ginecológica, violência no parto, violência institucional ou estrutural e podem acontecer durante o pré-natal, a atenção ao parto e também no puerpério. Esta terminologia foi proposta para a identificação de qualquer ato de violência direcionada à mulher em situação ginecológica, gravídica, parturiente ou puerpera ou ao seu bebê praticado durante a assistência profissional que signifique desrespeito à sua autonomia, integridade física e mental, aos seus sentimentos, opções e referências. ressalta-se que não há no Brasil uma legislação que trate especificamente da violência obstétrica e ou ginecológica. É necessário a criação. Então, eu vejo que é esse momento, estarmos aqui na Assembleia Legislativa de Medina-Gerais, muito importante se focar que não há essa legislação que trate especificamente da violência obstétrica ou ginecológica. No entanto, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher contempla a promoção da atenção integral à saúde da mulher e a qualificação do atendimento ginecológico pré-natal, parto e puerpério a partir da atenção primária à saúde, com a eliminação de práticas inapropriadas que violem os direitos humanos com foco nas mulheres. Para isso, o Ministério da Saúde tem impulsionado ações para garantir cuidado integral e imunizado para todas as mulheres no parto e puerpério, além da promoção do nascimento seguro e cuidadoso, a não exposição e tratamento degradante e desenvolvimento de práticas para superação das desigualdades regionais e populacionais conforme a avaliação do risco obstétrico e neonatal. Portanto, a violência obstétrica e ginecológica é tema de relevância para a política pública de saúde da mulher e da criança no Brasil, assim como para a formação dos profissionais e gestores e o Sofia, que mais exemplarmente, novamente trouxe vocês, os profissionais que estão na rede de saúde, tendo em vista a necessidade de mudança das práticas. Não adianta a gente falar de legislação se não tiver lá na ponta quem vai praticar e executar e que conheça essa legislação. a mudança das práticas assistenciais e do sistema de atenção ao parto e ao nascimento. No contexto brasileiro, há grande influência cultural sobre a percepção do nascimento na sociedade relacionado ao excesso de utilização de procedimentos. A solidão da mulher sem acompanhante no parto, as interferências na fisiologia do trabalho do parto que aumentam o seu desconforto, a falta de privacidade e o controle profissional e institucional sobre o processo de parir são fatores contribuintes para o excesso de cesarianas e violam os direitos humanos. Impressionante porque, no ano passado, em novembro, foi publicada a lei 14.737, 27 de novembro de 2023, que amplia o direito a acompanhante para as mulheres. Mas o Sofia disse que, eu achei muito interessante, que desde quando Sofia nasceu já não existe bessário porque há alojamento conjunto. Tem que aplaudir. Então, essa lei publicada 14.737, de novembro de 2023, altera a lei 8080, 19 de setembro de 1990, que é a lei orgânica da saúde, para ampliar o direito da mulher de ter acompanhante nos atendimentos realizados em serviços de saúde públicos e privados, em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas. Toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade durante todo o período do atendimento, independentemente de notificação prévia. Eu quero só ressaltar que o Ministério da Saúde é favorável, deu a parecer favorável à lei 918-2019, que visa regulamentar a atividade das parteiras e também deu o seu parecer, a doula foi embora, o parecer favorável ao projeto, aqui tem mais, o projeto de lei 3.946-2021, sobre a regulamentação da profissão das doulas. Eu te passo. esse aqui. É o que você disse, desde 1945. Gente, então, assim, eu quero só caminhar aqui para o final, mas não tem como a gente não pontuar a importância da ponta. Eu, mais uma vez, toda a política nacional de saúde, ela só vai se efetivar se tiver parceria com os estados e municípios. Então, assim, é a necessidade da execução, a articulação do estado junto aos municípios e que nós estamos aqui nos propondo, de forma tripartite, a contribuir para que essas políticas, de fato, juntamente com o estado, juntamente com os municípios, ou o Ministério da Saúde, se colocando aqui no estado de Minas Gerais. e eu fiz os cumprimentos, mas o convite foi direcionado para a ministra Nisi, eu estou aqui em nome dela, representando o Ministério da Saúde nesse alinhamento aqui com o estado, porque é uma pauta muito importante. Então, para se pensar sobre a estratégia, é necessário ter assistência lá na ponta. E o Ministério da Saúde tem proporcionado isso, ampliando as ações, os programas de saúde da família, ampliando as ações de fortalecimento da prevenção e promoção à saúde. O estado de Minas Gerais tem 77,5% de estratégia de saúde da família. Ou seja, é necessário atuar nos municípios onde ainda não tem cobertura de estratégia de saúde da família, porque precariza essa assistência à mulher. Então, é importante a parceria junto ao estado, ao Cosemes Estadual, para discutirmos isso. Só para vocês verem a importância da saúde e da atenção primária através de números. Os números mostram que nos relatórios quadrimestrais, a proporção de gestantes com pelo menos seis consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira até a décima segunda semana de gestação, ocorreu da seguinte forma em 2022 no estado de Minas Gerais. No primeiro quadrimestre de 2022, 35% das mulheres fizeram a sua consulta de pré-natal. No segundo quadrimestre, 37%, no terceiro quadrimestre, 38%. Então, nós temos que atacar lá, atuar lá. Essas mulheres têm que chegar na unidade de saúde, a atenção primária. Então, se você pegar, isso prejudica, se ela não está sendo acompanhada durante a gestação, se não está tendo pré-natal, isso é um agravo, um parto de alto risco, é muito eminente de ter um aumento da mortalidade materno-infantil. Então, proporção de mulheres com coleta de citopatológico, primeiro quadrimestre de 2022, 19%, segundo quadrimestre, 21%, terceiro quadrimestre, 23%. Eu não estou falando 2023, porque nós somos com parcial, os dados parciais de 2023. Então, eu só estou aqui com o primeiro quadrimestre de 2023, aqui a gestação aumentou em relação ao primeiro quadrimestre de 2022, em 2023. 2022, do pré-natal, das consultas, era 35% em 2022, e subiu para 46% em 2023. Significa que a ampliação da atenção primária, que começou o ano passado, já deu maior cobertura. Então, é necessário focar isso. No primeiro quadrimestre de 2022, a coleta do citopatológico foi 19%, enquanto que no primeiro quadrimestre de 2023, subiu para 25%, abaixo. Ainda abaixo, mas está subindo. É um trabalho que tem que ser feito e é regularmente. A atenção primária, ela é diária. Então, não tem como a gente simplesmente falar, não vai direto lá para o hospital, porque aí já é o agravo. Então, nós estamos falando de promoção e proteção à saúde. Para falar alguns números aqui, até a Neuza citou, eu quero só colocar para vocês que a Casa da Gestante BB e Puérpera, o CGBP, Minas Gerais, tem dez estabelecimentos habilitados e com investimento, incentivo pela rede Segonha, de R$ 4,380,000. Leitos de gestação de alto risco, o GAR. Minas Gerais comporta 657 leitos e hoje existem 270 leitos. Ou seja, ainda cabe, tem um déficit que pode ampliar para mais 387 leitos. Então, esse investimento que o Ministério da Saúde tem feito para os 272 leitos, ele atinge R$ 21,746,000. mas ainda cabe mais 387 leitos. Aí, quando eu estou falando todo o tempo, é necessário, aponta, é necessário, porque não tem como de falar, é ali que vai acontecer, é ali que vai colocar. É necessário articular a rede. Onde que está, tem vazio assistencial. Então, é ali que tem que ser colocado. Eu vejo essa necessidade da articulação juntamente com o Estado todo o tempo, com o COSEMES estadual, com o Conselho Estadual de Saúde. É necessário a gente fazer essa discussão. Tem um dado aqui, Neuza, que você colocou e que realmente é algo que nos preocupa enquanto Ministério. Eu me preocupo aqui trazer esse dado no sentido que eu assustei com o número. Porque realmente é algo que nós temos que rever e pensar. Eu vou até verificar isso junto ao Estado. Infelizmente, ela teve que sair, mas é algo que não dá para concordar. De 2011 a 2022, foram liberadas 27 obras para o Estado de Minas Gerais, para os diversos estabelecimentos. E dessas 27 obras, incluindo centro de parto normal, maternidade, ambiência, casa da gestante, bebê e puérpreo, para construção, reforma e ampliação, das 27 obras, cinco foram concluídas. E uma está com 50% construída e está paralisada. 27 obras foram canceladas. Aí, eu até verifiquei aqui a possibilidade de retomada. se já tiver cancelado e devolvido o recurso, não tem mais jeito. Se tiver paralisado e tiver a intenção de continuar, tem como se rever. Por que eu estou colocando isso? Porque nós, aqui da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, nós estamos aqui para fortalecer as políticas dentro do Estado. Então, o nosso esforço, nós temos técnicos à disposição para que nós possamos dar suporte a essas instituições e ver por que não estão conseguindo executar o recurso que foi ofertado justamente para esse fim e que foram canceladas as obras. Então, eu quero só colocar mais uma vez à disposição. Nós podemos sim verificar a questão do Júlia. Nós já estamos vendo a questão aqui do Sofia Feldman, mas estamos à disposição para isso. Porque nossa intenção, o governo federal, não é receber de volta o recurso, de forma nenhuma, é transformar esse recurso em ações para a população. E a nossa função aqui é justamente dar esse suporte. Então, para finalizar, só quero deixar o seguinte. O Ministério da Saúde se compromete com a saúde integral de mulheres, crianças, parcerias e comunidade. A Rede Segonha é uma estratégia de sucesso que tem em seu cerne o cuidado humanizado com base em estratégias de inclusão de agentes importantes para a promoção da saúde e do cuidado como parteiras, doulas, enfermeiras, obstétricas e obstetrizes. A gestão atual do presidente Lula e da ministra Nísia está focada na redução da mortalidade materna de mulheres e, sobretudo, mulheres pretas, tendo em vista que são essas as mais acometidas por esta ocorrência. O Ministério da Saúde reconhece e apoia a regulamentação do ofício das parteiras tradicionais e doulas, que são atuações bem diferentes, por compreender a sua contribuição para o cuidado em saúde nos territórios. Estados e municípios devem atuar em caráter complementar a todas as ações relacionadas às políticas públicas de cuidado com mulheres no país. Obrigada. Muito bem, Má Flávia, obrigada pelas informações, pelo compartilhamento das informações, por notícias tão boas, como a ampliação da rede Cegonha. Eu queria te pedir, Má Flávia, para, se possível, compartilhar conosco esses dados, pormenorizados que você tem, informações extremamente importantes, essa ampliação de leitos é algo que vamos trabalhar, batalhar para que eles possam acontecer, assim como essas obras verificarmos o status delas para cobrar com que o Estado de Minas Gerais possa garantir esse atendimento. Mas, de toda forma, é muito bom saber que o Ministério da Saúde está atento e conectado com essa necessidade da política de saúde concentrada e voltada para as mulheres e para as crianças. Bom, ouvida toda a mesa, eu vou passar aqui, nós temos quatro inscritos e nós vamos passar para essas intervenções para depois a consideração final, caso haja necessidade de alguma resposta. Eu queria convidar aqui o ex-vereador de Belo Horizonte, Reinaldo Oliveira Batista, Reinaldo, para sua colocação, o Reinaldo, que além de vereador, também é o primeiro voluntário da Associação do Sofia, enquanto ele vai se deslocando aqui, pode subir aqui, Reinaldo, por favor. Eu queria aqui cumprimentar a Regina Capristano, cadê a Regina? Está aqui, palmas para a Regina, gente. a Regina é presidente do Conselho Local de Saúde do Sofia Félgima e cumprimentar também o Samuel Fernando dos Reis, que é, cadê o Fernando? Cadê o Samuel? Está ali atrás, palmas também para o Samuel, que é presidente da Associação Comunitária dos Amigos do Hospital Sofia Félgima e também tesoureiro, não é? do hospital. Amigo dos usuários, isso, muito bem, obrigada, e todos os usuários aqui presentes. Reinaldo, antes de você fazer seu pronunciamento, eu queria te convidar aqui para a gente poder fazer uma entrega simbólica à diretora executiva do hospital, Tatiana Coelho Lopes, da indicação, Tatiana, da emenda 1439,16, o valor de 300 mil reais para custeio, para a ação do Sofia, que está sendo entregue aqui a solicitação do Reinaldo. Obrigada. 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 Aplausos Pois é, gente, essa é uma entrega simbólica, mas oficializando aqui o nosso compromisso com a saúde da mulher. Então, nós estamos colocando esse recurso no Sofia para poder ajudar. E tivemos aqui a solicitação, o intermédio do Reinaldinho. Tchau, Ana Flávia, muito obrigada. Que, como primeiro voluntário da associação, e sabendo de toda a nossa luta, de todo o nosso compromisso, fez esse intermédio. Então, Reinaldinho, com você a palavra agora. Muito obrigado, deputada. Boa tarde a todos. Na verdade, eu sei do carinho que a deputada Ana Paula tem com o Hospital Sofia Feldman, mas vocês vão entender aqui o porquê da minha intervenção ao pedido da emenda para a deputada, porque há exatamente 30 anos, em 1994, em julho de 1994, junto com o Samuel e o Jax, que estavam aqui, o Jaxo estava aqui. Nós fundamos lá a ACAL, a Associação Comunitária dos Amigos e Usuários do Hospital Sofia Feldman. Eu fui o primeiro ombudsman da associação. E ali surgia a ACAL, surgia o trabalho das doulas. E quando eu vejo hoje o Sofia Feldman num patamar de um nível de hospital da criança, de um hospital respeitado em todo o Brasil e no mundo, para mim é motivo de muito orgulho. E quando o Samuel me pede alguma ajuda para o Sofia, através do Ramon, através do doutor Ivo, doutor José Carlos, eu fico muito feliz em poder ajudar aquele que me deu a primeira oportunidade de saber o que era uma ação social. E eu quero te agradecer muito, Samuel, por tudo que você faz pelo Sofia, pela sua dedicação a todos os voluntários, a todos os ouvidores, a todas as doulas, a todos que passam por ali, pelo Sofia Feldman, que você tem, eu tenho certeza, muito carinho com todo mundo ali. E sobre o tema, eu fico muito tranquilo em falar, porque quando eu passei ali pelo Sofia, eu vi várias coisas, e passei por várias coisas também. Eu sou pai, sou casado, há 21 anos, então, a mulher guerreira tem uma filha de 19 anos e uma filha de 4 anos. E nesse inteirinho aí de tempo, nós tivemos, nós sofremos dois abortos espontâneos. E nesses abortos espontâneos, e eu não sabia, viu, que nós tínhamos ali sofrido uma violência obstétrica. quando a minha esposa precisou fazer a curetagem, nos colocaram em uma sala, juntamente com outras mulheres, que estavam ali fazendo um pré-natal normal. E nós estávamos ali retirando uma vida que nós perdemos no meio do caminho. E aquilo ali eu fiquei muito sentido, mas depois que eu fui entender que era uma violência que nós havíamos sentido. Da mesma forma, quando a minha última filha nasceu, de 4 anos, a Alice, foi prematura, nasceu de 36 semanas, nós fomos colocados em uma sala, a minha filha foi para a incubadora, ficou lá 15 dias, nós fomos colocados em uma sala, em um quarto, e onde nesse quarto tinha lá um bebê, com a sua mãe, que tinha acabado de nascer. E aquilo ali para nós era muito triste, não pela vida do outro, mas pela falta da nossa criança que estava ali com a gente. E quando eu ia lá no berçário acompanhar, que eu fiquei todos os dias no hospital, era muito triste voltar e ver ali o psicológico da minha esposa muito abalado. Então, quando você, deputada, dá a voz, em uma audiência importantíssima dessa, solicitada pela Neuza, obrigado, Neuza, por dar a voz a todos nós, e é o papel fundamental do homem também estar presente nesse momento, junto com a mulher. Porque grávidos são os dois, e tem que passar esse momento juntos. Muito obrigado, viu, deputada, e muito obrigado por atender esse pedido da emenda. Viva Sofia! Obrigada, Reinaldinho. É muito importante termos, essas parcerias também bem construídas e duradouras. Eu queria convidar agora a Bruna Pâmela Rodrigues Souza. Ela é fundadora do projeto Mães Extraordinárias, Mães Atípicas. Vamos agora ouvir o seu depoimento. Bruna. Boa tarde. Meu nome é Bruna Souza. Eu tenho 32 anos e tenho um filho de 8 anos. Vou fazer 9 agora, Miguel. e vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência no meu primeiro parto. Eu escolhi um parto. Não escolhi, na verdade. Eu tive um parto normal. Só um minuto. É uma história que, infelizmente, muitas mulheres enfrentam, mas que precisa ser discutida e combatida constantemente. No momento em que eu dei à luz, eu esperava experimentar um momento feliz, um momento impactante, positivamente, na minha vida, na vida do meu marido, na vida do meu filho. No entanto, esse momento foi obscurecido pela presença da violência e do abuso. Durante todo o processo de parto, ao invés de eu sentir apoio e segurança, me deparei com palavras cruéis. Negligência e até mesmo agressão física, como a episotomia. Essa violência não só comprometeu... Desculpa, gente, porque lembrar é difícil e é algo que ninguém tira de nós. Essa violência não só comprometeu a minha saúde física e emocional, como vocês estão vendo até hoje, após quase 9 anos, mas também afetou profundamente a chegada do meu filho ao mundo, que sofreu muito para estar aqui hoje. Quando ele nasceu, ele sofreu hipóxia cerebral, que é uma falta de oxigenação no cérebro, a maioria que já sabe, ocasionando irreversivelmente uma paralisia cerebral, tipo a tetóide. Ao invés dele ter sido recebido em um ambiente de amor, proteção, que é o que esperamos para todas nós e para os nossos filhos, e para os pais também, familiares que acompanham, o meu filho veio ao mundo em meio a uma tensão, em meio ao medo, que eu sofri em todos os momentos de não sobreviver ao meu parto e dele também não sobreviver. Eu vi o meu filho pela primeira vez, verdes, rocheado, azul, eu não sei a cor, porque é um mix de sensações e de emoções que todo médico fala que a mãe ela viu o filho azul quando ele nasce, mas o meu marido também viu. A violência obstétrica durante o parto normal é uma realidade que muitas mulheres enfrentam, mas que muitas das vezes ela é ignorada e ela é minimizada pela dor do próximo, e isso não pode acontecer. No momento que eu sentia várias dores pós-parto, eu era minimizada, não está sentindo, isso não é normal. E uma enfermeira no hospital onde eu ganhei o meu filho na época me disse assim, não se importe com o que as pessoas estão falando, porque ela escutou também. A dor é única, é você que está sofrendo, e ninguém tem direito de minimizar isso. E foram aquelas palavras que me fez ficar os 15, 17 dias com o meu filho no CTI. É crucial que reconheçamos e enfrentemos essa questão de frente. Todas as mulheres têm o direito fundamental de receber cuidados de saúde respeitosamente de forma humanizada. Durante o parto, pós-parto, pré-parto, independente da sua origem, do seu status socioeconômico ou qualquer outra circunstância. Essa realidade, ela precisa ser mudada, e ela tem sido mudada diante da luta que hoje nós enfrentamos. Nós estamos dando voz aqui a várias outras mulheres que às vezes não têm condição de estar aqui por N motivos. Nós precisamos de práticas como essa, que promovam o respeito pelos direitos das mulheres durante o parto e que garantam que todas as gestantes recebam o apoio e a assistência de que precisam para dar à luz de forma segura e digna. Contudo, com toda essa experiência que eu vivo até hoje, eu decidi fundar um projeto, o projeto Mães Extraordinárias. Esse projeto, ele abraça e ele acolhe mães atípicas, mães que sofreram assim como eu, porque pela pesquisa que eu fiz e pelo todo o estudo que eu tenho procurado, mais de 60% dessas mulheres que são mães atípicas, que antes de serem mães são mulheres, sofreram muito. Assim como eu, até pior durante o seu parto. Quem dera eu ter um apoio, uma ajuda de mulheres que estão aqui hoje lutando por isso, que se eu tivesse tido 10% do amor e do carinho que vocês hoje, do Sofia, principalmente, do Júlia Kubitschek, tem pelas gestantes, eu acho que eu não teria sofrido tanto, infelizmente. Foi uma... Citou aqui, a doutora pediatra citou aqui algo importante, que depois dessa experiência é muito comum, eu tenho uma outra filha de seis anos e é muito comum que a gente procure um parto cesariano por conta de um trauma e foi isso que eu fiz. Quando eu escutei aqui, e eu quero ter um terceiro filho, e eu até ontem tinha a ideia de que a cesariana seria o melhor para mim. Depois de ter participado dessa audiência, eu consegui entender o que é um parto humanizado, que muito é julgado pela sociedade que é uma agressão, e é ao contrário, é totalmente ao contrário. O parto humanizado é a forma da mulher se sentir mulher, primeiramente. Eu acredito que nós precisamos entender as mulheres gestantes e que querem ter um filho, possam entender e procurar saber o que é um parto humanizado, porque ainda existe um preconceito e que precisa muito ser desmistificado. Porque hoje, se eu pudesse escolher um parto, eu tenho certeza absoluta que eu escolheria uma dola, um parto humanizado, sem sombra de dúvida. Eu agradeço. E eu agradeço à presidenta dessa audiência, à deputada Ana Siqueira, por ter me dado a oportunidade. E, assim como eu, eu tenho certeza que muitas mães estão por aí lutando por mais direitos. E eu agradeço muito vocês de estarem dispondo de tempo para poder ajudar nós, para dar voz aos nossos direitos. Muito obrigada. Obrigada. Bom, gente, eu estou aqui cumprimentando a Bruna. Primeiro, Bruna, toda a nossa acolhida, nossa solidariedade, a sua história, mas principalmente por transformar essa dor, esse luto em luta. Se colocar à disposição de fortalecer outras mulheres, de assumir o compromisso de estar aqui, inicialmente, você não queria falar, mas no decorrer da audiência, ela resolveu, falou, não, eu tenho que falar. E isso é muito importante, isso é muito significativo. Isso dá sentido a uma ação parlamentar como essa daqui. O meu mandato, ele tem um compromisso, que é tirar as pessoas da invisibilidade. Eu acredito muito nesse trabalho que a gente faz, porque você foi uma de milhares que talvez ainda não consigam sequer falar pela dor que guardam nos seus corações diante dessa realidade. Então, eu queria muito te parabenizar, também agradecer e dizer que quem está te falando aqui não é apenas a deputada presidenta dessa comissão, mas é uma mulher que é mãe de três crianças pequenas, duas ainda na primeira infância, e que sei o que cada mãe, a maioria delas, cultiva quando espera, anseia por uma gravidez, pela chegada dos seus filhos. Então, é um abraço de alguém que sabe a sua realidade e que, assim como eu, você vai ter seu terceiro, em breve vai ser parto natural. Está bom? Vai fazendo seu plano de parto. Eu também fiz o meu, mas, infelizmente, não deu. Vamos lá. Agora nós vamos convidar aqui a Eucionária. Elecionária, é isso? Eleciana, desculpe, Eleciana. Ela é geógrafa e, na sequência, a Deonara. A Deonara está aqui ainda? Eu vi a Deonara aqui mais cedo, ela não viu. Está dando para ouvir? Sim. Boa tarde a todas e todos a este plenário, a esta mesa composta por mulheres que eu já conheço e acompanho o trabalho de muitos anos, muitas das quais, principalmente, nós admiro o trabalho, mas é importante dizer, eu acho que aqui, para nós, é muito importante, eu vou me apresentar. Eu sou Eleciana, sou geógrafa, sou mestre em promoção da saúde e prevenção das violências, então, é egressa da Faculdade de Medicina da UFMG e, atualmente, sou mestranda em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas. Então, vou tentar trazer aqui, pensando nesse contexto, principalmente, de redemocratização e a casa que nos acolhe com audiência tão, com uma temática tão importante, questões que possam fazer reflexões e até, mesmo que não tenham respostas, eu acho que a importância dessa audiência é ampliar o debate para que possa ser melhorado para as mulheres que são mulheres ou familiares que passaram por situações de violência. Foram trazidas aqui várias falas importantes, dados importantes e também trago, mesmo o meu conhecimento diante da saúde pública, que eu sou eterna defensora do SUS, gente, eterna defensora do SUS, e a gente atuou aí por algum tempo, mas, atualmente, não há outra base, mas é eterna defensora do SUS. Mas eu fiquei pensando um pouquinho nessa questão, por exemplo, do plano de parto. Eu não sou mãe, eu não conheço, qual a quantidade de mulheres que sabem dessa questão do plano de parto? se isso é lei, se é lei, quantas tiveram acesso? Acho que... E aí varia isso de hospital para hospital, quando tiveram acesso, se ela chega lá, não tem, a gente sabe que a gente se reconhece principalmente no contexto enquanto mulher negra, e foi dito aqui por várias vezes, quem é que mais sofre? Vou voltar só um pouquinho, deputada, porque eu esqueci como está sendo transmitido, fazer uma autodescrição em respeito às pessoas que porventura estejam assistindo e têm alguma deficiência visual, sou uma mulher negra de 1,65m, estou usando uma calça preta e uma blusa verde com um casaco preto e uso aqui no meu peito um bóton da Lélia Gonzalez. Eu acho que isso é muito representativo da Angela Davis. Eu acho que é representativo para dizer de que lugar é esse, uma geógrafa negra falando e a importância de dados estatísticos e pensando no contexto de retorno da democracia no Brasil, nesse esforço, principalmente a partir do ano passado. Então, essa questão do plano de quem tem acesso. A segunda questão que foi trazida é a questão do aleitamento. O aleitamento materno para as crianças que têm aí uma política de aleitamento nos hospitais, nas maternidades. Como que essas mulheres acessam? De que forma? A gente sabe que existe uma disparidade educacional, uma disparidade de informação. No nosso estado, Belo Horizonte, é uma referência, mas a gente sabe como um todo, mas ainda assim, em Belo Horizonte, essa disparidade é muito grande. E está falando de uma, no caso, fiquei pensando aqui, numa situação em que a mãe e a criança estão vivas. Mas e se, no caso, acontece a mortalidade? Como que essa criança e como o familiar dessa criança tem acesso? são todos que têm esse acesso a esse banco de leite? Como que isso acontece? A outra situação que eu anotei aqui é percentual de mortalidade. Reconheço a importância da minha autonomia enquanto mulher para a escolha de como parir, de que forma que vou parir, mas em dados percentuais, qual que é o número aí, com certeza, vocês têm, de parto normal e parto por cesárea. Qual que é o número e como que isso, porque isso vai impactar também na política. É importante pensar que isso vai impactar na política. Aí, no conceito, a gente já sabia um pouquinho dos conceitos de violência obstétrica, foi citado aqui vários itens que são classificados o método de Crisaller, Cris Teller e vários outros que vocês trouxeram, eu fiquei pensando, o fóspede também é? Eu não sei. É uma pergunta se o fóspede também é considerado na literatura um... porque acaba sendo uma atitude instrumentalizada ali com essa mulher. E considerando qual que é, que bom que nós temos o SUS, que nós... Eu sou defensora, viu, gente? A gente sabe que população que é mais atendida no SUS. E aí a gente não pode deixar de falar no racismo ambiental, porque existe sim uma classificação de lugar que pessoas são essas que são atendidas, que lugar que ela se geolocaliza. Foi falado, ontem que eu descobri do racismo obstétrico, eu não conhecia esse termo. Então, fiquei reconhecendo o racismo obstétrico. e são... É racismo institucional também. A gente não pode falar de violência obstétrica sem falar de racismo institucional em todos os âmbitos, desde a instituição que acolhe essa mulher, mas também até às vezes na própria política que não defende da mesma forma. Achei importante falar da questão dos dados, sim e sinã do sistema de informação, que a gente ainda não tem essas informações que possam ser cruzadas de forma que há a elaborar informações no sistema para elaborar políticas públicas, porque uma coisa é a violência em si ser classificada, a outra é essa mortalidade também, como que ela se classifica. E ainda dentro da violência, fiquei pensando quando essa mulher vai a óbito, se acontece, por exemplo, como que é tratado no caso de lá na... Eu não sei se seria no sentido de... na classificação de uma certidão de óbito, porque deve ser levado... O que foi... O que levou a esse óbito dessa mulher? Acho que a questão... Eram duas perguntas para as moças do Ministério da Saúde e da Secretaria que elas saíram, que ela citou a deliberação da SESA, eu queria saber. E eu acho que a questão da raça e os incentivos financeiros que são tão importantes para os hospitais para poder fazer uma política adequada, mas como que a população também acompanha, tirando o conselho, que a gente sabe que é muito importante, mas na sua base. Porque a gente sabe que temos pessoas... Hoje eu pude tirar um tempo e ficar aqui cinco horas acompanhando, vim para a audiência pública, e é um direito nosso de estar, mas como que essas informações chegam de fato... Eu acho que aí é um papel do controle social, de trabalhar talvez em uma ação que chegue na base para que elas façam as comissões locais, mas a gente sabe que altera de uma forma ou de outra. E, por fim, acho que agradecer e dizer que acho que todas nós somos solidárias a quem passou, a moça que veio aqui relatar a sua experiência, e pensar que tem muitos familiares aí que sequer recebem, talvez, a oportunidade de estar aqui falando, mães ou familiares e crianças órfãs que foram, passaram por... resultantes de violência obstélica. Então, agradecer a essa mesa, deixar aí, acho que nós, enquanto estudantes, pesquisadoras, além de tudo, somos eternas lutadoras contra quaisquer tipos de violência e deixar registrado que a violência mata assim como o racismo mata. É só isso, deixar registrado para vocês. Muito obrigada, Elisiane, pelos questionamentos. E eu vou passar aqui para a mesa para poder fazer as respostas. E aí, a gente já vai fazendo aqui as conclusões finais. Eu indalgo, se mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição, trazer alguma questão. Nós vamos começar, vamos passar pela Neuza, pela Carlinha, depois pela Sônia e fechamos com a Tatiana. Está bom? Neuza. Bem, nas minhas considerações finais, Ana, agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz pelos resultados obtidos. Eu não esperava que nós conseguíssemos avançar tanto. De uma preocupação em uma unidade que fôssemos avançar. Agradecer aqui a essas duas pessoinhas que eu tive a oportunidade de correr atrás. principalmente, principalmente Soninha, que eu reitero os meus respeitos sempre e a minha admiração, porque acompanho Soninha de muitos anos, Sentidos do Nascer, doutora Tatiana, que inclusive está me falando aqui, Ramon, que o Zé Carlos está firme e forte. Perguntei, está bonito ou como é que está? Porque era um gato, a gente chamava ele doutor gato lá, um grande profissional, viu, gente? Para quem não conhece doutor Zé Carlos, já nos divertimos muito naquilo, Sofia, porque é um profissional esplêndido. E eu estou acabando de falar ali, Ana Paula, com a doutora Tatiana, que o doutor Ivo, ele era conhecido como zumbi, porque eu sou fumante, então eu trabalhava à noite, às vezes, Ramon, eu saía lá para fora para fumar, como eu estava te comentando, duas horas da manhã, quando eu olho quem estava chegando, o Ivo, eu falei, o que você está fazendo aqui? Duas horas da madrugada dentro do Sofia, isso representa o compromisso, por isso que o Sofia está lá, eu estou acabando de falar para elas que, na minha época, o Sofia não tinha piso, viu, gente? Aquele setor ali da neonatologia e da pediatria ali, não sei se ainda está do mesmo jeito, nós que colocamos o piso, não é, Ramon? arrecadamos, os trabalhadores lá arrecadaram o dinheiro para colocar o piso, e é rápido a história que eu vou contar, mas eu tive que sair do Sofia, que na época eu tive que mudar para o Rio de Janeiro, devido ao trabalho do marido, e eu me lembro perfeitamente que o Ivo me chamou e falou assim, olha, você não vai pedir demissão até você chegar no Rio para você arrumar outro emprego, então, eu não quero que você peça demissão, eu vou fazer o seguinte, você vai chegar e vai falar que você quer, que te demite, mas eu não, estou indo embora, eu vou te pedir porque, não, para você não ficar desempregada, mas eu não tenho motivo, e olha que eu sou sindicalista, eu não tenho motivo, qual o motivo que eu vou alegar? Fala que o pagamento está atrasado, pagamento está atrasado porque não tem válido, falei, então vamos lá, quem que me leva para o Ministério do Trabalho? Ramon, então eu fui para o Rio, retornei, mas mesmo no Rio eu vim aqui para visitar o Sofia, visitar o Zé Carlos, que é uma figura esplêndida, Lília, Eliane, como tantos outros profissionais lá dentro, mas eu sempre deixo reiterado aqui o carinho, o compromisso, mas que nós sindicalistas, acima de tudo, nós temos a crítica, mas nós também temos elogio, viu, Tatiana? Nós temos o elogio porque uma das últimas vezes, eu não sei se Carla lembra, quando estava para a falta de pagamento, nós fomos para lá, fizemos um movimento na porta do Sofia, fomos atrás da Assembleia Legislativa, o Ramon teve que ir para a reunião lá, e nós conseguimos, graças a Deus, o dinheiro para que fosse investido. E é nesse sentido que eu coloco que é o mesmo que eu gostaria dos hospitais da FEMIG, Ana. Quando eu falo com esse sentimento que eu falo e a crítica que a gente faz e a cobrança do governo do Estado, é porque nós vimos um hospital do tamanho do Sofia, como foi colocado aqui, que no passado, como que iniciou todo o processo da comunidade junto ao Sofia, é isso que a gente quer ver também nos hospitais da FEMIG. Nós temos um regional, um Juiz de Fora, nós temos um Antônio Dias, em Patos de Minas, nós temos um Odete Valadares que agora diz que tem uma proposta de PPP, de fazer Odete junto com Funede, junto com Eduardo de Menezes. Espera aí, Funede é a fabricação de vacina, Eduardo de Menezes é a doença infectocontagiosa, Odete Valadares. Em que planeta eu estou? Eu estou desaprendendo. Eu estou desaprendendo o que eu aprendi. Eu não fiz uma faculdade. Não, porque eu não tenha querido fazer, mas porque em minhas condições não me deixava. Mas a minha maior escola é a escola da rua. É a escola disso aqui que eu participei. Então, eu sinto ver que um Hospital Sofia consegue sobreviver com grandes pessoinhas como essas. Que uma Leonina Leonor foi defendida por uma Carla Nunciata nas condições que estavam, não é, Carla? Que nós, inclusive, fizemos a ocupação lá dentro. E que a gente consegue fazer, Ana Paula. E que um governo do Estado com tão pouco tempo de gestão consegue destruir. Não tem ouvido para um diálogo, não tem ouvido para ouvir propostas para que nós possamos realmente construir a saúde pública nesse Estado. Que é o que nós defendemos. Nós defendemos o SUS. Eu não defendo a confecção, eu falo confecção, viu, de cesarianas para ganhar mais, para receber mais. eu não posso admitir que você coloca um PJ porque ele tem que cumprir metas. Eu não trabalho com a saúde cumprindo metas. Eu sou enfermagem, é a única coisa que eu sei fazer. Eu sei é brigar com o governo, com a gestão para brigar para melhorar. E eu sei fazer enfermagem, que é a arte de saber cuidar. Eu comecei em 1988 como atendente de enfermagem, não era nem auxiliar, era atendente. Aprendi com as irmãs alemãs que estavam no Brasil. Com muita honra. Então, o que eu quero dizer aqui é que eu estou muito orgulhosa dessa audiência pública termos avançado no nível que avançamos. E como proposta de encaminhamento também que a Comissão da Mulher, estou colocando você, mas que a Comissão da Mulher faça uma visita a essa casa da criança, não é a casa da gestante, é diferente, viu, gente? É a casa da criança para que nós possamos, Ana Paula, juntos, buscar uma proposta para que aquilo ali não seja demolido. Ali tem uma história, tem uma história de luta, de resistência, e várias crianças já passaram por lá, inclusive usuários de droga. E nós fizemos um trabalho maravilhoso, e nós não podemos permitir que o governo do Estado, mais uma vez, jogue abaixo que foi construído às custas de luta, suor e muita proposta dos trabalhadores e da comunidade, principalmente do Júlia Kubitschek. Meu muito obrigado a todos e todas e um forte abraço e o meu axé a todos. Muito obrigada, Neuza. Vamos encaminhar, tá, Neuza, para que possamos fazer a visita lá, e aí depois a gente ajusta a data, vamos aprovar requerimento, enfim. Vou passar agora para a Carla, para as suas contribuições finais. Carla. Bom, é só despedir aqui das pessoas e lembrar que dia 19, semana que vem, vai ter a plenária de mulheres do Conselho Municipal de Saúde às 14 horas. A gente está tentando fazer num formato híbrido para que as pessoas que não podem se deslocar possam participar, e participar pessoas de outros estados, do Brasil inteiro. E, por último, só dizer que a única maneira de a gente chegar nesse planeta é por meio de uma mulher. Então, vamos respeitar, vamos nos respeitar, e vamos lutar pelas mulheres, porque por meio das mulheres, a gente luta pelos homens também e pelo mundo melhor. Muito obrigada, um beijo a todas e todos. Muito obrigada, Carla. Carla, eu tenho sempre nas minhas oportunidades de encontro com mulheres, e para falar da importância das mulheres na política, eu trago um dado que é conhecido de todo mundo, nós mulheres somos 52% da população e mais uns 48%. Então, nós estamos falando de muita gente. não podemos esquecer isso. Eu vou passar agora para a Sônia, para as contribuições finais. Sônia. Obrigada. Eu queria... Desculpa, gente. Eu queria agradecer e parabenizar mais uma vez. Ana Paula, foi muito bom. O nosso sentimento é de esperança e de renovação, reconstrução à luz do que está acontecendo no nível nacional. Nós não podemos deixar de ter esperança, de esperançar sempre. E seguiremos sempre lutando. A gente... Há idas e vindas na vida e nos movimentos. E eu acho que a gente está no momento de ir. Carrinha. nem tudo que a gente consegue avançar, o processo político, histórico, não é linear. Então, a gente vai, volta, vai, avança. Eu acho que esse abril abril vai, promete. Nós temos três pautas importantes. Temos informações importantes vindas do Ministério da Saúde, como foi colocado aqui. O nível nacional, eu acho que a saúde da mulher, ela vai dar uma renovada, também vai ficar bacana. E agora, inaugurando com essa sua iniciativa, a iniciativa da Neuza e sua, e da comissão, das deputadas que apoiam, eu sei que tem várias outras, não estavam aqui presentes, mas que apoiam esse movimento, movimento civilizatório da luta das mulheres pela paz, pelo amor, pela não violência, que começa realmente com a mudança da forma de nascer. Então, essa é um simbólico muito forte. E agora, inaugurando dia 9, depois dia 19, chamando quem está nos ouvindo para participar na plenária de mulheres do Conselho Municipal de Saúde. e depois, dia 21 de abril, na Praça da Liberdade, movimento pela escolha, pelo direito de escolha das mulheres, que também é como a marcha das mulheres, como a queima dos sutiãs, das mulheres feministas, movimento antirracista, movimento que agrega toda essa luta pelos direitos, direitos humanos, igualdade de gênero, igualdade de raça-cor, liberdade religiosa, tudo isso que a gente tem que assumir como direitos fundamentais. E eu queria me colocar à disposição, agradecer mais uma vez o convite, estamos sempre à disposição, ao sentido do nascer, e queremos colocar, sim, como encaminhamento, se possível, humildemente, os oito pontos que eu levantei, se há sentido para esses movimentos que você colocou aqui da Assembleia, o plano de redução da mortalidade materna e infantil, alguns movimentos que você citou, nós listamos esses oito pontos que são mais operacionais e, eu acho que, execuíveis, que é o monitoramento da qualidade da assistência das maternidades, a transparência dos indicadores que o Sofia demonstra que é possível fazer, está lá na página do Sofia, eu acho que todas as maternidades do Estado e do Brasil deveriam colocar os seus indicadores, os profissionais também, para a livre escolha das mulheres, como elas querem parir, como é que elas vão escolher o local do parto, para que não sofram violência obstétrica durante o parto vaginal, que é isso que nós colocamos, que a Bruna comentou, ela teve um parto vaginal com violência, não é um parto normal que resulta em efeitos negativos, são as intervenções durante esse procedimento, intervenções artificiais no processo, que não propiciam o processo natural, é que vão resultar em efeitos negativos como elas sofreram. Ali nós falamos das diretrizes do parto, diretrizes ceserianas, regulação do trabalho dos profissionais, regulação do trabalho das maternidades, o monitoramento da assistência para o discernimento, informação e discernimento e providências, porque não é possível os serviços funcionarem fora da segurança do paciente. isso é um objeto da Anvisa, da vigilância sanitária. Existe uma agência reguladora para tomar conta disso. E precisa tomar conta, porque mortes evitáveis estão acontecendo. Isso não é tolerável, não é aceitável. Além das mortes evitáveis, morbidade evitável, pessoas que quase morrem, crianças que ficam com asfixia durante o trabalho de parto e têm paralisia cerebral, como a Bruna colocou. Mulheres que perdem o útero, mulheres que têm a sua integridade física violada e as consequências emocionais para o resto da vida. Então, essa morbidade, não só mortalidade, nós não queremos só sobreviver, nós queremos viver com qualidade e nascer com qualidade. Então, eu, assim, nos colocamos à disposição para seguir aquelas propostas. O SINAM para notificação, eu acho que a casa aqui, ela pode propiciar uma forma de induzir a gestão para incluir a violência obstétrica como notificação obrigatória, assim como a violência interpessoal, a violência doméstica, já é. Então, eu me coloco à disposição para a gente tentar apoiar a operacionalização disso. E, por último, duas coisas que eu acho fundamentais que eu não poderia dizer, sair sem dizer. O SOFIA perder recurso é uma violência de Estado, violência obstétrica de Estado. Não pode perder recurso. Sofria, sofrer, perseguição, os profissionais do SOFIA e outros profissionais sofrerem perseguição do CRM, do CFM, enfermeiras obstétricas sofrendo perseguição de corporação médica, que tem interesses corporativos, interesses comerciais no parto e nascimento. Isso não pode acontecer. Então, acho que isso também é um alerta que, não sei se a casa aqui poderia incidir ou demandar ou influenciar de alguma forma a gestão estadual para que nenhum recurso a menos para o SOFIA. Isso não é aceitável. Isso é violência contra as mulheres, violência contra as crianças, que é a violência obstétrica e neonatal. E, por último, eu não podia deixar de dizer sobre o Leonina. E nós contamos com vocês aqui também na casa, induzindo o Estado, porque o Leonina Leonor não é só PBH. O Leonina Leonor, equipamento que foi aprovado na CIRA, que teve apoio da Rede Segonha, estava para ser habilitado o centro de parto normal. É uma dívida social, uma injustiça social às mulheres desse Estado de Minas não terem acesso a centros de parto normal, como foi documentado pelo Ministério Público de Minas Gerais, a déficit. Então, isso tem que ser corrigido. Nós precisamos de serviços substitutivos ao hospital que faz violência obstétrica, racismo institucional, violência institucional. O fato do equipamento hospital e mulheres com... A maior parte das mulheres que vão parir, elas são gestantes de baixo risco. Elas não precisam estar em um hospital complexo que faz cesarianas e faz violência obstétrica pela própria conformação do hospital. O hospital e a medicina são feitas para intervir. Nós precisamos de espaços protegidos, de cuidado para essas mulheres, que é com enfermeiras obstétricas, de novo, formação, espaço da indução, da formação de profissionais, enfermeiras obstétricas, para cuidar da maior parte das mulheres, porque só 15% vão precisar de um cuidado especializado, de uma cesariana, por exemplo. Então, espaço, o CPNs, Leonina. Leonina está localizado em Venda Nova, mas ali é uma área que é o vetor norte, área metropolitana, junto com a Sofia, não é para competir com a Sofia, mas aprimorar o trabalho do Risoleta Neves, por exemplo. Ele deveria fazer parte do complexo Risoleta Neves. Ele é uma unidade de baixo risco, no centro de parto normal, do Risoleta Neves, acoplado a um serviço, conforme preconiza a lei, a portaria do centro de parto normal de 2015, que é uma legislação importante também. Então, forças contrárias que atrasam a evolução e o movimento civilizatório de libertação de autonomia das mulheres, eles precisam ser contidos com a legislação apropriada e com a evidência científica, direitos e evidência científica e implementação, o funcionamento da legislação já disponível. O Leonina Leonor é um emblema maior da violência obstétrica que as mulheres de Belo Horizonte e de Minas Gerais já sofreram. Isso não pode ser... não pode ser virado à página. Nós temos que continuar lutando, assim como o movimento da luta antimanicomial, estaremos lutando com esse simbólico de libertação das mulheres, das amarras, misóginas, machistas, que persistem impedindo as mulheres de florescerem como deveriam e de assumirem o seu potencial de poder, de existência, como devem, como têm e devem exercer. Então, acho que o Leonina é uma causa muito importante que merece atenção e negociação e influência no Estado e também na gestão municipal. E na federal, porque eu acho que, como sendo de parte normal, ela faz parte... Eu tenho uma pena das duas colegas terem saído antes, mas eu acho que o Estado e o Ministério da Saúde têm que entrar nessa briga. Eles precisam ser indutores dessa política da reforma obstétrica necessária, assim como nós fizemos da reforma psiquiátrica nesse Brasil, precisamos da reforma obstétrica e assumir, superar essa contenção, esse controle retrógrado que persiste acontecendo em função de corporações, são negacionistas, que se provaram negacionistas, agora se provam negacionistas na ação contrária não só da vacina, mas do aborto, do acesso ao abortamento legal, que agora o CFM acaba de publicar uma nota impedindo os médicos de atuarem conforme a previsão da lei e a Constituição brasileira. São negacionistas, são anticonstitucionais, antidemocráticos, misóginos e machistas. Então, acho que a política indutora do Estado, do município e da federação, precisa avançar do lado certo da história, que é ao lado das mulheres. Eu gostaria muito que isso fosse assumido por essa casa, até no nível federal, como comentamos, um outro encaminhamento, para a lei federal da violência obstétrica, porque isso vai ganhar força. Então, obrigada mais uma vez. Nós agradecemos, Sônia, estamos tomando nota aqui de todos esses pontos, vamos fazer os devidos encaminhamentos, inclusive a questão da lei federal em relação à violência obstétrica e ginecológica, e todas essas questões aqui apresentadas, vamos fazer atenção, e certamente vou te acionar para que a gente possa pensar as melhores estratégias e os pontos certos. São tantos anos de luta, de entrega de vocês, de tantas aqui nessa caminhada, então, aproveitar também essa bagagem, o acúmulo que vocês têm, nos aceleram no que diz respeito à efetivação dessas políticas para as nossas mulheres. Obrigada, viu? Prazer tê-la aqui conosco. E agora vou passar para a Tatiana, que é diretora executiva do Hospital Sofia Feldman, para o encerramento. Eu queria agradecer, primeiramente, à Neuza pelo convite, a articulação toda que ela fez, a deputada, Sônia, Carlinha, os representantes do Ministério que aqui tiveram, os trabalhadores que tiveram que sair por causa de compromissos, horário, mas o Sofia, gente, ele é um projeto de sociedade, assim como o SUS, um projeto de cidadania para as mulheres, e o financiamento tem sido um desafio permanente na instituição. Então, eu queria pedir, deputada, se a gente pode sair com o encaminhamento de cobrar do Estado, da Secretaria Estadual, uma opção dessa deliberação, porque a deliberação que a gente tinha de um milhão e meio, ela foi uma negociação da AGU entre os tripartite e que o Estado entraria com financiamento a mais, porque o Sofia, hoje ele é referência do Valora Minas, materno e infantil, atende 660 municípios do Estado. Então, isso era um acordo, só que ele fez uma deliberação de 12 meses e não deu alternativa. E o Sofia, hoje, está há seis meses sem esse recurso. A gente sabe que vai ter a garantia do salário dos trabalhadores até o mês que vem e a gente tem procurado, a Mar Flávio, inclusive, a gente teve reunida com ela semana passada para pedir a intervenção dela para ver se ela consegue nos apoiar junto ao Estado. Então, eu queria pedir se a gente pode sair com esse encaminhamento. Seria muito importante para a gente. Podemos sim, Tatiana. nossa equipe já está providenciando esse requerimento. Nós teremos que aprová-lo na próxima semana em função de quórum, mas, além do requerimento oficial, nós vamos tomar também a providência de estabelecer um diálogo com a Secretaria de Saúde, com o próprio governador, para intervir nesse sentido. Obrigada. Absurdo. É. Absurdo completo. É a cara do governo Zema. Viu, gente? Traduzindo. Bom, eu quero, então, agradecer a presença de todas, de todos que estiveram aqui conosco, agradecer a todas as pessoas que compuseram aqui a mesa, mesmas que não puderam permanecer até o final, tem também alguns encaminhamentos que serão feitos diretamente para cada uma das representações aqui presentes, agradecer a equipe técnica da casa, do nosso gabinete, agradecer muito, Neuza, pela inquietação, para que pudéssemos realizar essa audiência, que também foi de muita grande importância para todas nós, para o Estado de Minas Gerais e para a Assembleia. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, das convidadas, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Obrigada.